E aí galera, estamos aqui em mais uma live, começando a semana. Sejam muito bem-vindos a nossa live de segunda-feira, do hoje vai ser Red Dead Redemption 2. Galera, vamos chegando aí, vamos continuar nossa aventura aqui no Red Dead Redemption 2, galera. Vamos só terminando de configurar aqui, enquanto a galera vai entrando. Vamos chegando aí, pessoal. E aí a gente já vai começar aqui. E é o seguinte, né? Pra quem não acompanhou o começo da parada toda, é o seguinte. A gente fez vídeo de análise com a primeira parte do gameplay lá no nosso canal do YouTube, Voodog Nerd. A gente fez a primeira live na sexta-feira, fazendo uma segunda parte do Red Dead. E hoje a gente está indo para a terceira parte, na live. Então galera, já rolou aqui assalto ao trem, já rolou treta aqui no Faroeste. Tiroteio. Vamos lá continuar então, da onde a gente parou agora, galera. A gente segurou aqui pra continuar o jogo com vocês aqui nessa live, galera. Então vamos lá, ó. Quem for chegando aí, vai nos avisando se tá legal o áudio, se tá legal aí a imagem, a sincronização tá boa. Qualquer problema de volume aí, vocês nos avisem também e vamos tocando ficha aqui. E eu vou comandando as picapes aqui dos comentários. Então, quem quiser bater papo, comentar alguma coisa, é só botar aqui. Isso aí, vamos lá, galera. Aqui, ó. Bem-vindos. Vamos seguir aqui. Bem-vindos. E avisem aí quem já tá aqui, ó, de olho aqui na nossa live. Isso aqui. Já estamos com o Dutch aqui. Ele já tá curtindo um tabaquinho. Tô ouvindo uma musiquinha aqui. E o Dutch é o que comanda a galera ali. Ele que é o manda-chuva do troço. Isso aí. É o chefão da gangue aqui. Vamos lá, então. Vamos seguindo o nosso acampamento aqui. Aqui, já temos uma marcação. Ó. Quem é que nos chamou aqui? Opa, é o tio? Aham. Vamos lá. Vamos cumprimentar o tio. Fala aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Galera aí que tá curtindo o Red Dead Redemption com a gente aí. Tamo junto, galera. Sejam muito bem-vindos. E quem não conhece o nosso canal do YouTube é Bulldog Nerd. Se inscreve lá, viu? Isso aí, a gente sempre tá fazendo gameplay aqui dos últimos lançamentos. Análise completa dos games, viu? Um beijo, barrabrava.net. Quem não conhece ainda barrabrava.net, confere lá. Pra quem curte futebol, torcidas, confere lá. Pô, barrabrava.net é uma honra aí ter a audiência da galera do Barra Brava, a galera que é torcedor de toda a América Latina aí. Tamo junto, hein? Valeu pela audiência aí, Barra Brava. Um beijo, Pedro. Salve, salve. Tamo junto, Pedro. Sejam muito bem-vindos. E assim, ó, já rolou tiroteio, já rolou assim, ó, o lobinho batendo as botas. Já rolou de tudo aqui, tanto no nosso vídeo de análise do YouTube, quanto na nossa primeira live. Pra quem não conferiu, depois que acabar essa aqui, confere lá. Só não sai agora, hein? E nos acompanha aqui. Tamo junto, galera. E quem quiser comentar alguma coisa, ó, eu tô aqui respondendo os comentários, batendo papo com vocês. Então escrevam aqui que eu vou conversando com vocês. Isso aí, galera. Quem puder compartilhar essa live aí pra dar uma força aqui pro nosso trabalho também. Tamo junto, hein? E aí? Bem importante também é a questão das estrelas. Quem tiver uma estrelinha dando soco aí, já manda pra gente. Que o Facebook valoriza bastante quando vocês nos oferecem as estrelas. Isso aí, galera. Aqui é o nosso refém, ó, que a gente pegou da gangue rival dos Old Riscos. Aí, galera. Esse aí é da outra gangue mesmo, hein? A questão aí, ele vai abrir a boca ou não vai, hein? Hum, hum. Esse sotaque tá muito animal, né? Muito bom, né? Abre a boca logo, amigo. Você não vai perder os dentes. O Dutch aí é bom, né? Sabe como trabalhar a mente dos caras. Mas... Olha ali! Uou! Nossa, alicate já tá preparado. Olha aí, ó. Ah, ele sabia! Ele sabia! Tô sentindo que vamos buscar a treta lá, hein? Bah! Já prepara os cabos de sândalo, que vai dar pipoco. Vamos nessa, então, é pô de castral. Oh! Sem pegar pesado, Dutch! É, vai com essa. Mas se tiver mentindo... Bah, já levo o alicate, já levo o alicate, que se tiver mentindo... Bom, vamos chamar nosso cavalo aí, hein? Vacalo, cadê o vacalo? É, é. Pra quem não acompanha o vacalo, é o nosso cavalo. É, meio vaca, meio cavalo aí, ó. Tá aqui ele, ó. Ó o vacalo. Vamos lá, galera. Vamos lá encontrar os esconderijos dos Oldriscolls, então, aí. Partiu! É. Vamos ver se ele nos leva pro lugar certo, ou se não vai ser uma emboscada, né? Também. Salve aí pra galera que tá na live. Pedro, tamo junto aí, hein? Valeu, Pedro! Valeu! Galera, só olhem os gráficos desse jogo. O visual desse jogo aqui tá sensacional, né? E o que é legal é que até os deslocamentos tem uns diálogos super interessantes, né? É. Esse jogo realmente aqui, ó. Muito bom, né? Muito bom. Salve, Lucas! Tamo junto, hein, Lucas! Vamos ver se hoje eu consigo ler tuas mensagens, hein? Salve! Lucas, tuas mensagens apareceram depois pra gente, quando encerrou a live, a gente conseguiu ver tudo. Tava tudo ali, só que a gente só conseguiu ver depois, o Facebook só mostrou depois, viu? Ai, que bom que tava com saudade da gente! Galera, aí, como é que foi o fim de semana de vocês? Fala aí, conseguiram jogar bastante, descansar, dormir, né? É importante. Oi, Tutor! Seja muito bem-vindo! Tamo junto aí, Tutor! Sejam muito bem-vindos! A gente também ficou com saudades das lives no sábado e domingo que não rolou, mas... Estamos aí, né? Semana de lives, hein? Pra quem não sabe, as nossas lives são segundas, terças, quintas e sextas, às 19h30. Somente amanhã, terça-feira, vai ser às 11h, às 23h da noite. Mas a gente vai avisar também nas redes sociais aí, galera, pra vocês não perderem a live de amanhã, que vai ser um pouquinho mais tarde também. Isso aí! Ai, eu queria fazer uma... Queria arrumar uma informação errada que eu dei pro Lucas. O Lucas tinha perguntado se a gente tinha um Play Pro. Não, na verdade, eu confundi. Não é o Play Pro. O nosso Play é normal. É o Xbox One X que a gente testa os games aqui. Isso! É o Xbox One X, que é... Que não é o normal, que é o X. O Play, ele é normal. Eu tinha feito só confusão aí. Oi, Luiz Silva! Seja muito bem-vindo! Tamo aí, Luiz, tamo junto. Fala aí, meu garoto. Tamo aí no Faroeste aqui de novo, hein. Quem aí tá animado pra acompanhar a história do Arthur, do Dutch, da galera? Tamo aqui por buscar treta aqui no Faroeste. Adriano! Fala aí, Adriano, tamo junto. O Adriano tá de pegadinha, hein. O Adriano tá de pegadinha, hein. Tô ligado nisso aí. Pedro! Então vamos ver se esse homem vai falar a verdade, hein. É hoje ou não é que ele vai falar a verdade? É, supostamente esse cara aqui tá nos levando pro esconderijo dos Old Riscos, que é a nossa gang rival aqui. Comenta aí embaixo se vocês acham que ele tá mentindo que isso é uma emboscada e que a gente vai se ralar, ou se vocês acham que é isso aí mesmo que ele tá falando a verdade. O Lucas cometeu um erro gravíssimo aqui nos comentários. Ele botou cavalo. Cavalo não, vacalo. É o vacalo, ó. Lembre-se, hashtag vacalo. Tá quase lá, hein. E aí, já vamos com o revólver aqui, né. Ah, claro, engatilhado já, né. Porque ali, chegou, vai ser treta. Tão com o revólver aqui, ó. É isso aí, já vai preparado. E aí? Já vai preparado pra tirar e pra fincar o pé caso não dê certo, né. É, também, né. Ó, o tempo tá fechando. Vai aí, hein. Vai rolar ou não vai, hein. E aí, será que não era melhor a gente desmontar do cavalo, hein. Vamos seguir o Dutch, né, porque o Dutch sabe das coisas. É. Mas também, se esse aí estiver mentindo, bá... Mas vai sofrer aqui na nossa mão, né. Ah, a gente vai ter uma conversa séria com ele. E aí, tá se embrenhando demais aqui. Pois é. Mas ele não me parece também ser muito leal ao grupo que ele tava, né. Me parece ser meio... Tá meio perdido aí, né. Comenta aí embaixo, é emboscado ou não é? Ó, a gente pode ver as armas armazenadas do nosso cavalo. Apertando ele um quando eu tiver me montado ou o próximo. Vamos ver aqui. Vamos só conferir aqui o que a gente tem. Tem uns itens. Ó. Aqui, espingarda também, né. Melhor que a espingarda. Tem que ver qual que carrega mais de dinheiro, né. Ih, ai, ai. Acho que aqui na clareira a gente desmonta. Ó, o Pedro colocou treta, também acho. Acho que vai rolar uma treta sinistra. Tô achando que vai ser treta aqui, hein. Também tô achando. Ó, o Lucas também tá achando que é uma emboscada. Esse de branco aqui é que é o nosso refém, né. Vamos ver qual é que é. Qualquer coisa a gente já mete chumbo nele também. Ó, já vou até agachado aqui, viu. Ai, ai, ai. Tá com cheiro de treta. Não sei se vocês tão ouvindo a música. A música é de treta, né. Tu vê que o nosso personagem é mais corajoso, né. Ele é o único agachadinho, assim. Aí, galera. Tomando meu cafezinho, quanta isso? Olha ali, ó. Alguém fazendo a roda. É. Ah, o cara não quer contar que eles não caçaram nada. Ó, beijo, Vinícius. Tamo junto aí, Vinícius. Eu só consigo ver metade da mensagem dele. Tá dizendo, tô falando, esse jogo é mais bonito. Aí. Vamos ver se eu consigo depois ver o resto da tua mensagem. Você não escreve duas menores, se eu consigo ver tudo. Galera, só dá um... Vou abrir aqui, ó, os comentários pra poder ver os comentários de vocês. E vamos lá. Vamos atacar o cara que tá fazendo as suas necessidades aqui, né. Ah, aqui, ó. Esse jogo é mais bonito que a minha namorada. Pera, não tenho namorada. Oh, wait. Galera, vai dar certo aqui, ó. Não vai a treta aqui. Olha, o Vinícius tá esculhambando aí, hein. Oh, wait. Ah, essa foi boa. Sério, vocês são muito engraçados. Opa. Olha ali, olha ali. Quase que nos viu, hein. Tá, e agora? Matem que sorrateiro, né. Tá, vou falar com eles aqui, ó. É nóis. Ó, vamos matar com a faca. Vou avisar pra ele matar com a faca. Dei o comando ali pro nosso parceiro pra gente matar com a faca. A gente vai ter que se coordenar aqui, ó. Pros dois irem juntos, ó. Vem, vem. Olha aí. Olha ali, já foram... Já foram três. A gente pode coordenar aqui a tática pra ir juntos, viu. E deu certo. Acabamos com a raça deles. Pelo menos aqueles ali, né, que agora vai vir uma enxurrada, certo? Galera, não deixem de compartilhar essa live aqui pra dar um apoio pra gente, pra ajudar aqui a divulgar o trabalho que a gente faz no canal também. E vamos nessa aqui. Vamos seguir. O Lucas Matheus fez uma pergunta muito relevante. Ele disse, feijão por cima do arroz ou por baixo? Feijão por cima do arroz, óbvio. Certo, Lucas. O arroz é a base. Certo. Só um doido pensaria em outra coisa. Só alguém sem muito juízo que pensaria em algo diferente. Aí, galera. Aí. Eita. Oi, ali. Uh, rarar. Vai ter a treta. Acho que chamou um pouquinho de atenção mesmo. Galera. Fica mula, fica o pé. Vaza daí. Medicamento, ó. Vamos usar medicamento. Gostaram da Friesa, né, que estamos usando medicamento. Pode estar rolando uma mira em mente. Já foi. Visão de lince, hein. Vamos lá, galera. Vamos acabar com os Oldriscolls aqui. Nossa, o que que deu aqui? Treta. Ali, ó. Escondidinho ali, ó. Ui, alá. Foi mais um, hein. Vamos na treta, né, galera. Pra que ir no furtivo, né? Oldriscolls. Vocês já eram. Até porque a gente tá nas mãos de Lolô o Pistoleiro. É. Então, aqui, ó. Hashtag Lolô o Pistoleiro. Galera, é só a árvore fina que tem aqui, né? Opa, aqui nos acertaram aqui. Tem gente vindo ali por trás. Ali, ó. Bem lá atrás, reto ali, ó. Galera, o que que a gente tem aqui? Vamos só dar uma conferida aqui. Isso aqui, biotônico. Restaura completamente o fôlego. Carne de porco. Vamos comer uma carne de porco aqui, né? Bem normal. O tiro ali, o pipoco comendo e o cara para pra comer uma carne de porco. Dá pra restaurar a energia aqui. Essa parte é bem verossímil mesmo. Ó, tem mais um lá, ó. Aparece, aparece. Só tô vendo a cabecinha ali. Opa, aqui tão dando tiro na gente. Ó, o Lucas já aderiu a hashtag, ó. Lolô o Pistoleiro, é isso aí. É. É isso aí, Lucas. Opa. Já foram, né? Ó, o Lucas tá achando que tu é bom, hein? Ó, legal, ó. Tamo junto, né? Tentamos representar aqui, né? Pedro, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Lolô o Pistoleiro, como é que é? Lolô o Pistoleiro do Velho Oeste. Ah, mudou a hashtag. Antes era Lolô o Pistoleiro. Agora é Lolô o Pistoleiro do Velho Oeste. Galera, vamos aqui com a pistola, né? Olha aí, tem gente. Olha lá. Tomou uma ruinha aqui, né? Eu não sei vocês, mas eu acho esse jogo bem forte, né? Bah, tem umas cenas bem pesadinhas, hein? Não tá aqui o chefão, né? Sabia que não ia estar aqui. Ó, o Lucas perguntou qual a resposta sobre o feijão. Acho que ele não viu. Lucas, só existe uma resposta. Feijão em cima e arroz embaixo. Claro. O arroz é a base, né? Claro. Não existiria outra resposta. Eles que não prestam atenção. Estava muito tenso aqui a cena, né? O chefão não estava aqui, mas era uma gangue, né? Bah, bem menos, né? Baixa a bola aí. Mas foi ele que deu o tiro no cara, né? Salvou o Arthur. É, fica aí. Vai que tem uma arma aí. É, não dá pra confiar muito, né? Ou é uma armadilha. Será que não é uma armadilha, hein? Pro cara se ferrar. Pode ser. Pode ser que tenha mais gente aí dentro também. Se bem que o cara tá com os nossos comparsas lá fora, né? Vamos dar uma vasculhada aqui, ver se tem alguma coisa na caixinha. Se a gente pega. Ó, consegui um elixir de ginseng, hein? Olha aí, ó. De ginseng pra dar energia aqui. Nada como ginseng. Ó. Pegamos aqui munição de escopeta, mais balote pra escopeta. Biscoitos sortidos, hein, galera? Maravilha, hein? Biscoitos do Velho Oeste. Morango enlatado. Nunca vi isso. Uma coisa boa. Ó, um bourbon. Tipo de whisky aqui, né? O que que temos aqui na mesa também? Grana. Mais grana. Tem aqui a mesinha. Ele disse pra gente basculhar a lareira, né? Vamos ver o que que tem na lareira ali também. É, essa lareira aí tá chamativa. Ele falou que teria dinheiro. Tem óleo de cabra ou de cobra? Não vi ali. Escopeta. Cartucho de escopeta. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. A gente pode trocar pra carabina de repetição. Trocar, né? Tô gostando da chuva de likes e de corações, hein? Show de bola. Isso aí, galera. Aqui, ó. A nossa arma tá suja. As armas ficam sujas com uso. Você pode cuidar delas apertando R3. Só que esse não é o momento, né? Tipo, assaltando o acampamento inimigo e querendo limpar a arma, hein? Tá. Vamos só dar uma limpadinha de leve. Olha que errado. Aí, galera. Só dá uma limpada aqui, né? Pra ficar com a arma nos trinques. Vá. Ó. Ficou bonito, hein? Olha aí que coisa bonita. Tá. Basculhar chaminé, tá? Aí, por baixo, não tem nada. E aí? Os caras escondem o dinheiro na chaminé mesmo. 600 dólares, galera. É muito mais do que a gente tinha. Perfeito. O cara tava certo, hein? O cara tá querendo entrar pro nosso grupo, hein? Ó, o Pedro disse top. Top, Pedro. Ó, apareceu uma mensagem ali que 300 foi pra nossa gang, 100 ficou pra gente. Missão concluída. Beleza, hein? Vamos pegar o vacalo aqui. É isso aí. Hashtag vacalo. É o nosso cavalo vaca, né? Por isso que ele é o vacalo. Aí, galera. Vamos lá, então. Pode mandar seu cavalo ficar, fugir ou seguir. Ah, olha aí, ó. Tá, legal. Bom, galera. Vamos lá, então, voltar pro nosso acampamento. Que eu acho que deu tudo certo. Cadê os amigos? Os amigos, eu acho que a turma já foi com eles. Qual é que é? Bate, deixaram sozinho. É absurdo. Eu acho que foi enquanto a gente vasculhava a cabana, eles voltaram lá pro acampamento. Bate, sacaninhas. Imagina se a turma inimiga volta. Vamos só conferir aqui nosso mapa. Bom, deu certo a nossa missão aqui. Conseguimos dinheiro. Conseguimos uma arma nova, né? E inimizade também. E inimizades ainda. Conseguimos mais inimizade ainda com os Old Riscals, né? Beleza. Só dá um zoom alto aqui que a gente não conferiu muito o nosso mapa. A gente tá aqui, nosso acampamento tá aqui. E aqui embaixo o que a gente tem, ó? Leopold Strauss precisa falar com você, ó. Sobre ajotagem e outros pecados. Muito bem, vamos lá, então. Esse aí é o reverendo, né? O Leopold Strauss. Nossa, esse reverendo, pra quem não acompanha a primeira live. O reverendo é muito bom, né? Tava assim, ó, bebendo, jogando, avacalhando, assim. Aí ele pegou e trancou o pé num trilho de um trem. E o trem tava vindo, vai, atropelar ele bonito, assim. Mas a gente foi lá e salvou ele. É. Vamos lá falar com ele, então. Galera, valeu pra quem tá aí na live. Tamo junto, vamos continuar a nossa aventura aqui, hein? Lembrando que, quem não conhece ainda o nosso canal do Bulldog Nerd, vai lá no YouTube, se inscreve. Pra quem quiser acompanhar nossas lives, é segundas, terças, quintas e sextas, 19h30. Exceto, pra quem não sabe o que é exceto, é... Somente amanhã será em outro horário. Somente amanhã em outro horário. Amanhã vai ser às 11h da noite. Isso aí. Tamo lá, galera. Fiquem ligados aí. Quem tá assistindo essa live, o Facebook, pode mandar estrelas gratuitas pra vocês. E se vocês puderem receber essas estrelas e mandar algumas delas, ou todas pra gente, né? A gente agradece bastante. Todas, todas. Ó, o Pedro diz, vocês são demais. Valeu, Pedro! Valeu, Pedro. Tamo junto aí, garoto. Tamo aqui, anoitecendo, em busca do Reverendo agora. Olha que beleza, vai ficando roseado aqui o cenário, né? Por causa do Porco-Sol. Não, é espetacular. Assim, os gráficos, tu vê, assim, ó. Desde o capricho com o céu, com as árvores, com a grama. No outro capítulo lá, que tava com a neve. É espetacular. Muito bem feita, né? É espetacular. E agora, de noite, vai ter treta aqui ou não vai, hein? Esses dias a gente tava lá no meio de uma caça e apareceu um urso, né? Ó. Ouvi barulho de lobo, não ouvi? É um lobo aqui, né? Ah, o Lucas tá dizendo, ó. Eu vi se você bater no cavalo, ele te dá um coice. Teve um cara que tomou um coice aí. Bah, teve um coice violentíssimo. O cara tava à toa, meio ali paradinho com o cavalo, quebrou o cavalo, pá, deu um coice nas costas. Bah, olha, o Gomen bateu as botas e foi parar no reino de Jesus. E aí a gente aproveitou e pegou os pertences dele, né? Já que ninguém usaria esses pertences. Bem normal, né? Claro, bem normal. Aí, galera, tamo chegando aqui, ó. O que uma pessoa correta faria? Saquearia o morto, então. Claro, foi o que fizemos. Ó, aqui, ó, acampamento. Beleza, né? Olha que cavalo bonito esse preto, né? Mas eu sou mais do vacalo. Nos xingaram que a gente não pode cavalgar no acampamento, mas na real... Fala problema, né? Que homem, não pode cavalgar no acampamento. Posso sim, faço o que eu quiser. Beleza. Galera fica toda acordada de madrugada aqui, né? Não tem... Não tem problema. Bah, todo mundo meio trabalhando, meio se agitando aí, né? Aqui tem uma indicação de... Ó, o Pedro mandou uma carinha feliz. Tamo aí, Pedro. Eu vejo que aqui no computador tá entrando todos os comentários, e aqui pra mim não entram todos, não. Então vamos ficar de olho nós no computador aqui, pra não perder os comentários da galera aí, galera. Valeu pelo apoio. Ó aqui, ó. Ó quem tá aqui. Aqui é o Sr. Strauss. Vou cumprimentar ele. Ó, o Lucas perguntou, Todd ou Nescau? É claro que Nescau. Nescau, né? Sem dúvidas. Tem uma maior missão aqui, né? Rancho Esmeralda. Ó, o Pedro é o rei dos emojis. É isso aí, gostei. Da carinha feliz. Ó, o Pedro também é da turma do Nescau, claro. Galera, temos alguns devedores aqui, a gente vai ter que fazer eles pagarem as suas dívidas, né? Isso na verdade é uma cobrança, mas dá pra chamar de agiotagem, se a gente for um pouco incisivo na cobrança. É. Beleza. Depende da maneira como é feito, né? As demarcações do radar são áreas que devem ser vasculhadas. Vamos dar uma olhada no nosso mapa aqui. Aqui, ó. Aqui é uma área de agiotagem. Vamos vasculhar. Temos algumas outras áreas aqui. E olha o tamanho do mapa e quanta coisa a gente ainda não descobriu, né? Tem uma área pertinho aqui, então. Vou ter que dar licença, porque o Bulldogão quer passar. Acabei de ser empurrado pelo Bulldog aqui nas pernas também, viu? Ele tava aqui embaixo das minhas pernas, aí ele acordou, saiu empurrando eu e o Lô. Ah, que comédia. Galera que não sabe, o canal é Bulldog Nerd por causa desse Bulldog aqui, né? Ele não tá aparecendo agora. Olha, tu é muito cara de pau, meu. Vocês querem ver o Bulldogão? Eu vou trazer ele aqui pra vocês. Me esperem aí que já volto. Já volto muito bem acompanhada. Vamos chamar o Bacalo. Olha, lá vem o Bacalo. Aqui as mulheres são pistoleiras também, no bom sentido. Olha aí, galera. Vamos ver se eles conseguem ver o Bulldogão. Galera, esse aqui é o verdadeiro Bulldog Nerd. Aqui, ó. Pera aí que acho que ainda não estão vendo. Estão vendo ainda. Esse é eu, Bulldog, galera. Bulldog Nerd. Vamos indo. Enquanto isso, vocês vão cumprimentando o nosso Bulldog Nerd aí. Esse é o nosso pequeno Bulldog. Eu vou deixar ele sair que ele não tá muito afim agora. Ele não consegue ser todo enquadrado, porque ele é grande. Tem 30 quilos esse cachorro aí, galera. Beleza, vamos lá. É uma figura, né? Vamos cobrar os devedores aqui. Ó, o Pedro fez outra pergunta ultra relevante. Farinha lácteo ou Neston? Pra mim, nenhum. Eu, quando era mais novo, comia direto Neston, viu? Curtia. Curtia. Olha a galera pescando. Opa, deixa eu só ver aqui. A gente tá no meio da missão, né, mas... Opa, não quero atrapalhar a pesca do homem. E vocês, hein? Qual é a resposta de vocês pra essas perguntas que vocês estão fazendo? Ó, cumprimentar o cara. Tô procurando por alguma coisa? Vamos saber qual é que é aqui desse esquema de pesca, né? A gente pode roubar o cara, cumprimentar ou hostilizar. Mas a gente... Opa, você tem o tempo ali? Você quer morrer, hein? Opa! É assim, é? Olha ali! Nossa, o cara sacou a arma pra gente, galera. Vocês estão de prova, né? Eu perguntei, você tem horas aí? Ele disse, você quer morrer? Só digo uma coisa pra vocês. Hashtag LoloPistoleiro, hein? Mas vocês viram, né? Eu disse, que horas são? Cara, você quer morrer? O gatilho mais rápido do oeste. Bom, a gente já roubou o revólver, a brilhantina, que é o gel do cabelo dele. É isso aí, hein? O cara tava de boa pescando. Beleza, a gente só perguntou que horas são. Beleza, aí o cara sacou a arma. Aí não, né? Tá me tirando? E é isso aí. Passamos o nosso recado. Pegou a arma, eu já perguntei o quê? Tá, aqui é os devedores, ó. Ó, a gente aumentou o vínculo com o nosso cavalo. Ó, o vacalo. Claro, vínculo melhor do que com o vacalo. Ó, galera. Aqui tem cara de ser casa de devedor, né? A gente chega com a arma, né? Que a gente cobra as dívidas com arma incluída. Ai, ai, ai. Barra, tipo, knock-knock já abrindo. Opa, knock-knock. Ah, coçou a cabeça com a arma em punho, hein? Opa. Ó, o Lucas perguntou, Lorenzo, você fala só em inglês? Inglês, a gente manda um espanhol aí também, né? É, dominar mesmo inglês e espanhol. Inglês e espanhol é fisque. É pra galera que não sabe, eu já trabalhei com tradução de games aí, né? Aham. Ó, a nossa missão é spank o devedor. Só digo uma coisa, não posso dizer o quê, mas aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, já colocou termos aí em jogos bem conhecidos, que todo mundo fala, mas a gente não pode dizer porque tem um contrato de sigilo. Mas aqui, ó, tem aqui, ó, traduções magníficas que ele fez. Foram mais de cinco anos trabalhando com localização de games aí, galera. Tem uns games que vocês certamente jogaram, são muito conhecidos com uns termos bem clássicos, assim, que, ó... Já trabalhamos, né? É isso aí. E aí, vai pagar a dívida ou não vai? Ó, tamo de boa aqui, a gente tá leve, né? Ah, que dramático. Ah, tem alguma coisa pra pagar, né? Tem alguma coisa ou não tem? É, fala logo. Para de gaguejar e fala logo. Ah, a gente pode saquear a casa. Ah, beleza, né? Tranquila essa missão, né, galera? É a vida, né? É a vida, é a bonita e é a bonita. Ah, mas não tem nada aqui, ó. Tô tentando saquear aqui e não tem nada. Esses pratos, tudo coisa... Será que não tem nada escondidinho? Aqui no armário, vamos ver se tem alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa. E aí? Opa, brinco de prata, é nóis, né? Olha aí, ó. Ainda não é suficiente, ó. Galera, vamos olhar aqui esse outro armário. É bom que tem alguma coisa, né? É, daqui a pouco é um armário cheio de grana escondido e ele fica se fazendo ali, né? Cigarro. E aí? Ó, tem um outro cômodo aqui, né? Acho que é um outro cômodo. Vamos olhar, deve ter coisa escondida no quarto aqui, né? A penteadeira ali, ó. A penteadeira sempre tem, ó. Quanto mais eu procuro, mais bravo eu fico. As gavetas. Opa, tem um negócio aqui. Tô dizendo aí, ó. Deve ser ouro. Ah, não, é só um pente. É um cachimbo. É um cachimbo. Tá, vamos olhar nesse armário aqui. Olha, as instruções que a gente tem é de usar de violência, né? Se não tiver coisa aqui. Então, é melhor que tenha, né, galera? A gente não quer fazer maldade, mas o jogo tá nos impondo isso. E aí? Será que não tem algum alçapão escondido? Aqui tem um baú, ó. Deve ter coisa aqui. Um baú, certo. Não tem nada. Nada? Mas que pobreza também. A coisa vai enfiar pro lado dele aqui, hein? Vai. Ali em cima a gente consegue vasculhar? Acho que sim. Faz pé de bailarina que dá. É, não deu aqui. Bah, galera. Tô achando que a coisa vai enfiar pro lado do polonês aqui, hein? Se é que ele já era um vazor aí. Ah, meu Deus do livro. Tá ali, ó. Ah, tá. E aí, aqui já é a saída, né? Oi. Tá. Esse armarinho aqui a gente olhou embaixo? Acho que não. Não, né? Opa. Branded de qualidade. Itens valiosos. Dívida resgatada. Era isso, né, galera? Era isso. Missão cumprida! Uhul! Isso deve... Devolva a dívida à caixa de doações do acampamento ou colete a outra dívida. Vamos já pegar outra dívida lá, que eu já vi que tem pontos no mapa. Vamos pegar o vacalo e vamos embora daí. Sou eu ou vocês também tenho a impressão que uma dessas cobranças vai dar zica aqui, hein? Com certeza, né? Com certeza. Ó, tem uma área grande aqui. Vamos já na área grande, né? Que estima. Eu tô achando que uma das cobranças aqui vai dar M, hein? Aham. Vamos lá, galera. Já tá começando a amanhecer? Acho que é, né? Eu acho. Atravessar o rio. Lembrando que tinha um pescador aqui, né? Ali, ó. Tá ele, ó. Tinha, né? Aqui, ó. Do passado, bem passado. Opa! Eram os cachorros do mato ou eram os lobos aqui? Sei lá, mas te prepara com arma já, se for o caso. Ó, o vacalo tá... Metendo bronca, que é o cavalo mais rápido do oeste. E a gente upou esse cavalo aqui, o vacalo já tá no nível 3 de vínculo com a gente. Então agora a gente chama ele já a mais distância, ele já vem. A gente vai ganhando os benefícios aí da relação com ele. Ah, tem uns... Tem uns bichos estranhos aí. Ah, beleza. Ó, o fôlego dele já tá no limite aqui, né? Vamos, Cavacalo. Vamos, vamos. Queremos mais. Vamos lá, né? Galera, valeu quem tá aí na live, viu? Tamo junto aí. Vamos cobrar a dívida aqui da galera. Pegar nosso dinheiro aqui. Vou usar de bens violentos pra atingir esses objetivos, né? É longe, tem um fogo lá no fundo. Opa. Opa, é a... Olha aí. É o quê? É a P do Dutch. É o quê? Ah, é? É assim, é? Olha aí. Nossa. Olha aí, olha aí. Aí, um já veio a perecer. Galera, vocês viram do que eles nos chamaram? Nossa. É emboscada aqui. Aqui, um já foi também, ó. Uia. Tem mais um aqui, ó. Que difícil o movimento. Olha aí. Vamos meter bala aqui, ó. Faz um vaca... Olha ali. Opa. Tamo assim, é? Nossa, vamos dar. Nossa. Vamos só dar... Opa. Vai ligeiro, vai zigue-zague. Eita, galera. Olha o furo na roupa do cara. Morremos. Galera, a gente foi pego numa emboscada indo cobrar a dívida aqui. E aí? Será que a gente perdeu os itens? Será que a gente perdeu os itens que a gente coletou lá do Polonese? Tomara que não. Mas agora a gente já sai onde quer também, né? Se tiver que ir de novo é mais rápido. Ó, a gente perdeu 14 dólares. Vamos chamar o cavalo. Eu, na real, eu queria pegar de volta esses caras. Não quero nem a dívida agora. Eu quero me vingar desses caras aí. Então vamos, partiu. Partiu, vingança. Será que a gente consegue achar os caras de novo aí? Vai pelo mesmo caminho, acho que sim. Opa, que que é esse aqui? Que que é esse aqui? Corcunda de Notre Dame. E aí? A gente não tem o... Vamos dar um dólar pra ele, né? Ó o Pedro. Treta, treta. Treta malévola. Treta maligna. Tá, e agora vamos. Vamos lá que... Galera, eu queria achar aquela ganguezinha mequetrefe do Driscoll que tentou nos emboscar pra gente emboscar eles agora. Que tentou não, que nos emboscou e nos matou no caso. No caso, nos fez morrer. No caso, que ralou bem com a gente. Mas os caras nos pegaram ali. Que treta maligna. E usaram de um linguajar chulo contra a gente. O que é pior, né? Malditos. E aí, hein? Eu não lembro em que ponto que era. Pois era, no caminho aqui. Ó. O que que houve com a moça aqui? Será que é emboscada ou... É, já te prepara aí. E aí, moça. Ah, ela tá presa aqui, ó. Por favor, acima. Vamos ajudar, né? Claro. O cavalo caiu em cima dela. Não vai. Tem que levantar o cavalo aqui, ó. Opa. Opa, opa. E aí, o que que vai rolar aqui? Morreu o bichinho, né? Ó, vamos molhar o bichinho aqui. E aí, é uma moedinha pela ajuda aqui, hein? Obrigado. Obrigado nada. Uma moedinha, um beijo, qualquer coisa. É. Levar pra casa. Já que a moça quer que a gente leve ela lá pra casa dela, né? Bom. Ah, a gente já foi em Valentim, né? É aquele vilarejo que a gente jogou um... O que que a gente fez lá em Valentim mesmo? A gente foi com o tio lá, né? É. Olha, para de fugir! Sério! Vamos, moça, sabe? Vamos lá. Ih, rá! Aí. Vamos com a mocinha lá. Ah, a gente tomou um whisky lá, foi no saloon, né? Salvou as garotas da nossa gang que estavam lá também. Cretando. Tinha uma que estava no quarto com o cara lá também, né? Estava apanhando e tal. Então, vamos lá. Vamos pra Valentim. O que que estava fazendo aí? Galera, não deixem de avisar como é que está o volume do jogo pra vocês aí, que o volume da última live ficou um pouquinho baixo o volume do jogo, né? E não deixem de se inscrever no nosso canal Bulldog Nerd. Lá no YouTube também, né? E um aviso importante, a live de amanhã vai ser 11 da noite. É. Nossas lives sempre são segundas, terças, quintas e sextas, às 19h30. Só amanhã que vai ser 23 horas. E se tiver alguma live que vocês não conseguirem pegar ao vivo, né? Essa live, ela vira um vídeo na nossa fanpage no Facebook, né? Então dá pra assistir ela na íntegra depois, né? Nossa, a gente estava muito querendo dar treta com aquele bando e agora está levando ela pra casa. Já foi outra missão aqui. O que é aquele ponto de exclamação ali? Ah, o nosso cavalo está exausto. É claro, parece que você está em uma posição difícil. Nós estamos ali no five. Gente, eu acho que o Pedro disse isso. É isso, Pedro? Me diz aí se eu fiz certo. Eu tenho que dar uma volta no trem aqui, né? A gente não consegue pular aquele bloco do trem. A gente tentou pular e ela deu um grito aqui. Nossa, que distração mais chata. A gente querendo treta e vai lá e tal Vamos ver se a mulher não nos dá uma recompensa aqui Olha o cavalo Ih, o cavalo ficou arredio aqui Acho que deixa ele descansar um pouquinho Tá, cavalinho, vamos O vacalo tá nervoso É, vacalo, não tava muito afim de levar ele pra casa Ficou furioso aqui, viu Aqui é Valentine, a gente já esteve aqui Tem que cuidar que qualquer coisa Talvez o pessoal já busca treta aqui Ó, o Pedro vai me dar um Oscar Ele disse que era bem isso que era pra fazer É isso aí Beleza, chegamos Ela mora na frente do saloon Opa, deu um anel com emblema de prata aqui pra gente Ó, ótimo Fica na paz aí, moça Oi, Pedro Henrique Uhul, seja bem-vindo Fala aí, Pedro Henrique Tamo junto, mais uma live aqui, garoto Tamo aí, hein Continuamos aqui no Faroeste Ô, Pedro Henrique perdeu a treta Que a gente se meteu ali na estrada Foi a treta Os caras nos emboscaram e nos mataram na estrada Ele botou, ó, oi, oi E o Pedro botou uma cara bem feliz Beleza, a gente tem que ir lá cobrar os caras agora, né Será que a gente tá muito longe, que a gente veio em Valentine agora? É muito longe Um pouquinho, né? É, um pouquinho mais longe, né? Mas vamos aqui porque a gente não descobriu essa área do mapa aqui Eu tô curioso pra ver Não, e a ideia é tretar de novo com aquele mesmo grupo É Queremos revenge! Vamos lá, então Vamos voltar aqui Queremos vingança Vingança é a palavra do momento É Isso no jogo, tá, povo Tá dizendo que é pra cá Na real, a gente tava vindo por aqui, né? Tá Aqui depois a gente tem que dar uma explorada aqui em Valentine Porque tem loja de armas A gente tentou comprar arma, mas ainda não tinha desbloqueado, né? Ah, verdade Aí eu tô vendo ali que tem médico, tem cabeleireira A gente até mudou a nossa barba aí da última vez Ah, é, o pessoal votou aí pra... O pessoal na live votou que era pra cortar... As laterais As laterais da barba, né? Aí a gente colocou um cavanhaque estilo Jeff Bridges aqui Jeff Bridges no filme de faroeste, Bravura Indômita Aqui, ó, pra galera que tá aqui na live, ó Quem aí não assistiu ainda Os Oito Odiados? Ó Bah, é muito clima desse filme Que massa, né? Principalmente na primeira parte com o Nevasca e tudo Tem que assistir, quer dizer, depende da tua idade, né? Tem que olhar a indicação do filme, mas... É isso aí E aí, galera, o mapa nos indicava aqui? Era isso mesmo? Não, por que que o mapa tava nos indicando? Ih, nos indicando errado Vocês viram, né? Só tem uma missão pra lá também O mapa nos indicou aqui Olha aí, que... Olha que onda O mapa nos indicou errado, né? É Opa O vacala deu uma... Deu uma leve desequilibrada É, bem que eu vi que a gente tava saindo De Valentine e aí o mapa mudou de repente Mas mudou pra um negócio nada a ver, né? O agente que sem querer marcou aquele ponto Não, né? Não, tu tinha marcado lá no... Na treta Na treta da ajotagem, né? É, da ajotagem Ó, a gente entra no vilarejo aqui Nessa cidadezinha já começa uma música diferente Aham Aí, galera, valeu pra quem tá na live aí Valeu pelo apoio de vocês Valeu! Quem tiver estrelas aí, por favor Nos deem as estrelas O Facebook valoriza bastante a gente com isso Mas também quem não tiver estrela Pode dar chuva de like Chuva de coraçãozinho Que é legal também A gente também aceita, né? Ou um compartilhamento Já vi que teve gente que compartilhou nessa live aí É, compartilhamento é massa Agradeço É legal que dá pra vocês curtirem com os amigos aí também Essa live, né? Tamo aí Quem aí que tá na live Já tá com esse jogo em mãos aí Já tá curtindo Ou vocês estão esperando aí Pra ver qual é que é do jogo Esperar o jogo sair numa promoção aí Que tem uma galera que espera também, né? E o que vocês estão achando do jogo também, né? Assistindo o jogo aí O que vocês estão curtindo? E a gente já fez análise lá no YouTube, hein? Dando nota pra localização Enredo Gráficos Gráficos, diversão Então confere lá nossa análise Pra ver se vale a pena ou não A gente tava discutindo justamente isso na última live, né? Que é um preço bem alto Eu acho muito alto 250 Mas esse jogo tá realmente valendo a pena Jogão, né? Jogão Olha que beleza Olha os animais Essa vegetação eu fico impressionada Pra galera aí que vai pra área de natureza Aí vai pro interiorzão Galera, a vegetação tá muito realista, né? Tá muito bem feita Parece vegetação de verdade, né? Uhum Olha aí A gente tá forçando esse cavalo aí Aí tu não me mata O vacalo, pelo amor de Deus É, ó O vacalo Ele podia ter um fôlego um pouquinho melhor, né? A gente podia trabalhar o fôlego dele aí Não sei se a gente tem como trabalhar a alimentação Só saltar aqui pra ver uma coisa, galera A gente tem como interagir, ó Vamos acalmar Ó A gente acalma ele um pouquinho É A gente analisa aqui, ó Ó, exibir informações Velocidade Ó, ele pode melhorar a velocidade, ó Olha aí, ó Vamos alimentar ele Ó A gente dá uma aveia aqui pra ele, ó Hum Olha ali como melhora a coisa, ó Ó, o que nem o Lucas, ó Dá um nestom pra ele Dá um nestom pra ele, né? Ó, galera A gente tem uma comida aqui pro carro Ó aqui, ó Como já melhorou, ó Olha aí Vocês veem aí embaixo, ó Então quando ele tiver meio arredio A gente já sabe, já Desce, já dá uma comidinha Já faz um carinho Tem que cuidar do cavalo Eu não sei, mas eu acho Que só nos acampamentos Ele tava comendo até agora A gente não tinha alimentado o vacalo Olha, que absurdo Que absurdo Hashtag cuidem melhor do vacalo É Ó, aí ele manda a brasa aqui, ó Comenta aí embaixo Quem de vocês já tá jogando esse game? É Ou se não tá jogando ainda O que que tá achando aí De assistir as lives É As lives aqui A gente vai seguir Essa semana inteira No faroeste aqui Red Dead Redemption 2 Semana toda E a ideia é botar essas lives Lá no canal no YouTube também, né? A gente vai subir também Aí, galera Vamos seguir aqui Já tem uma outra área A gente nunca tinha vindo Pra esses lados aqui Aqui já é mais pra leste, né? Na verdade é sudeste A gente tá indo pra sudeste Tá, e eu quero saber Cadê o grupo treteiro? Que nos matou Já foi Os caras disseram Olha aí A meretriz do Dutch Só que eles falaram Com outras palavras, né? Olha aí A pi Do Dutch Do Dutch E aí começaram a atirar Na gente Sacanagem, né? A gente tá entrando Na área aqui, ó Procure Lily Millet No rancho Emerald Vamos falar com a Lily Millet A gente tá aqui No rancho Emerald Gostei do nome dela Lily Millet Tudo isso aqui é um rancho? Hum, talvez não Talvez cada cerca Seja um Opa, cumprimentar Cumprimentou Tá com o cara Não sei se é isso aí, ó É, vamos aqui Entrar aqui na casa Vamos ver se a Lily tá aí Não, mas tá se afastando Do ponto do dinheiro ali Não, mas é Essa área inteira Essa área inteira Beleza Ó, o Pedro disse O vacalo é demais Concordo Tem que tratar bem o vacalo Essa história de não dar comida É um absurdo É, espero que ele não coma As flores ali Da Lily E se comer também Tá tudo certo Porque a Lily nem sei se vai sair viva Dessa cobrança Dessa cobrança aqui, né Vamos lá, né Vamos ver É aqui? Knock, knock, knock Não é essa Olha, tô ouvindo vozes Pelos fundos aqui Ó, nosso fôlego aumentou aqui Já upamos mais um pouquinho Tá Não, quando vê nem é esse aí não Tá meio que eu era meio abandonado Tá com uma cara meio Meio de casa cenográfica, né galera Tá Ali tá o jardineiro E aí Tinha essa abertura aqui Mas Tá com umas caixas na frente, né Pra quem não acompanhou essa aventura Desde o começo O esquema é o seguinte Já passamos por nevasca Por emboscada num trem Por emboscada num acampamento A gente já foi emboscado Ali no meio do caminho E daí a gente já morreu também E Nossa Mil coisas Nós descobrimos O nosso grande parceiro Que é o vacalo Então assim, ó E vamos combinar Que esse game é super forte Tem cenas bem pesadinhas É Ó os bichos aqui Vamos perguntar A gente tá A galera até agora Não soube aqui Onde é que tá Ó, vamos perguntar Ah, vai falar sim É, tá Você sabe onde é a Lily Miller Sir, eu não conheço você De Adam E eu tenho outras coisas Que respondão Tá Brincando com a sorte, né Bah, que respondão Tá, e aí Aqui a gente não vai conseguir Alguém que nos dê informação Esse aqui não deu também Ou vai indo de rancho em rancho Aqui, ó Eu tô achando Tudo isso aqui é o rancho da mulher Pode ser Vamos lá falar com o homem Levando o feno aqui, ó Já dá um coice nesse feno Pra mostrar que tá bravo O que é aquele cavalo meio rosado ali? Ah, esse aqui sabe Cooper Tem mais alguém ali pra perguntar Não tem Aqui, ó Opa Olha, aê Quem a gente encontrou A Lily E aí, filha Já até se levantou, né Ela tá com um cara que não dormiu bem, hein Opa Que isso Que agressividade Galera, sabia que ia ter treta aqui, hein Já tira a arma E aí Aqui é briga de cavaleiros Toma Já dá um chutão Aqui, ó Tem que usar Bloquei E aí Vai apanhar agora, né Vai apanhar Ah, vai apanhar Ai, que péssimo E aí, galera O cara não deu dinheiro, né Não deu dinheiro E ainda foi respondão Ah, é aqui na outra Eu já tava arrombando aquela ali É no salão E aí Aqui também não Bom Só vamos pegar o dinheiro do homem aqui, né Mas que é violenta esse jogo, é, né Nem um pouco, né, galera Nada mais do que o GTA, né Negócio tranquilo Bom, o dinheiro da dívida tá aqui com a gente, galera Beleza, vamos pro próximo Opa Olha Vai querer Vai querer nos entregar, né Claro, vou correndo Cuidado aí Meu Deus Aí Vai querer nos entregar ainda Ah Acho que ele não vai mais entregar mesmo, né E aí Testemunha investigando O que que é isso aqui É o que agora É outro Sim Opa Testemunha Vai acabar com isso aí também Testemunha não Testemunha A gente roubou o cara Opa Tá bom já Não, mas é muito Ali, ó Em cima Testemunha de assassinato Vai, mas tu vai ter que matar todos os funcionários do ranch Ah, galera Vocês tão vendo aqui Opa A testemunha tá aqui, ó Olha ali Opa, ele fugiu, galera E tem outro ali, ó Meu Deus Que caos Que caos Galera Ia ter treta aqui, né Vocês viram Meu Deus Que caos Olha ali Ah, mas é Não morre o bicho Tá pior que o Freddy Krueger e o Jason juntos Olha ali Nossa Nossa Mas vocês tão vendo que o negócio não morre O bicho não morre Galera, cadê nosso cavalo, hein Cadê o vacalo também nessa hora Tá se trancando ali o vacalo, ó, galera Olha aí A gente veio cobrar a dívida Aí teve testemunha Olha ali Ah não, que susto Não, mas tá vindo lá, ó Galera Tá vindo uma turma Olha a treta Tá vindo uma turma Procurado, ó Tu tá procurado agora Uia lá Tu tem que andar em zigue-zague Pra eles não te acertarem Não anda reto Nossa senhora Vaza, vaza daí Olha ali Chutando o cavalo Tá tudo errado nessa cena Medicamento aqui, galera A gente tomou o medicamento Tá aí, agora anda zigue-zague Não anda reto Cadê o tiro vai pegar em ti Aqui, ó Olha ali Olha lá o cavalo Galera, o cavalo arrastou, cara Só digo uma coisa pra vocês Meu Deus Olha isso Cavalo arrastando o homem Pela perna Cadê? Gente, que péssimo Nossa O vacalo tomou um tiro, galera Ah não Quem atirou no vacalo? Não Não Quem atirou no nosso vacalo? Galera, tem mais um aqui Aí, aí, aí Será que essa era a turma Que nos chamou de P do Dutch? Essas são as autoridades Olha ali Nossa, outro sendo arrastado pelo cavalo também Nossa, tá vindo mais dois lá Aonde? Anda, anda Zig-zague Olha aí Olha aí Ui, alá Aí, já foi mais um Nossa recompensa tá ali em cima, galera Nossa Nossa A gente tava tomando medicamento, galera Como assim? Só tinha mais um ali pra gente matar Não é possível Estamos mortos Ah, que sacanagem isso aí Não dá nada E tá onde, né? Apareceram mais duas pessoas ali nos procurando Do nada, né? Mas sabe o que que é importante? O vacalo não morreu Não, o vacalo tá aí A gente perdeu 19 dólares nessa aí Tá, mas a recompensa ficou com a gente? Eu acho que ficou Vamos até olhar aqui, galera Porque é Deixa eu ver aqui Aqui a gente olha aqui, ó Nossos itens Os itens do cavalo Tem que ter aqueles 600 dólares do primeiro roubo E depois Pois é, onde é que a gente vê os itens especiais aqui? Na real, acho que é Jogador? Não Aqui eu acho que é o nosso diário, né? Pra gente ver o progresso Tem uma área pra ver os itens especiais Esse que a gente pegou aí Bem que a gente cumpriu a missão, né? Se a gente olhar no mapa, a gente já cumpriu a missão Ah, não, então é certo Aqui a gente cumpriu a missão Já cumpriu, então assim A treta é que Olha só, a gente Pra cumprir a missão Teve que roubar O dinheiro da dívida do cara que tava no chão Com isso, uma testemunha Viu a gente roubando E disse que ia contar pra polícia Não, foi um problema em série, né? Aí a gente teve que No caso, apagar a testemunha A gente até tomou um cafezinho aqui pra Aí, quando a gente apagou a testemunha A gente passou a ser procurado Tomar um cafezinho até pra Arrupar a arma aqui, né? Pra me acalmar é boa, né? Acho que não é bem a bebida correta pra me acalmar É A gente vai ter que conseguir Ou comprar munição Ou pegar munição de algum lugar Porque a gente gastou bastante nesse tiroteio aí A gente tá com 29 projéteis aqui Pois é Vamos ver se esse aqui vai ser mais fácil Mas eu sabia que uma das cobranças ia ter treta, né? Nas duas teve No caminho da primeira e naquela ali também É Ah, só faltou um policial pra gente matar, viu? Sacanagem Mas foi tenso Quem aí também ficou tenso? Comenta aí embaixo É Que eu tô tenso até agora Eu fiquei nervoso aí, viu? Nosso primeiro tiroteio aí com as forças policiais Aqui tem um Claro Aí, meu amigo Tu viu que eu já tô com o revólver na mão, né? Você tá contemplando a natureza Ali, ó Ó, o Chik Matthews Chik, volta aqui Chik, Chik, Chik Chik, Chik, Chik Volta aqui Os caras não querem pagar as dívidas, né? Vá, Chik Matthews Vamos mudar pro laço aqui Que eu tô afim é de pegar ele Vá Aqui, ó Hashtag Lolou o laçador É, tô afim aqui, ó De pegar esse cara aqui Vamos lá, vacalo Não nos deixamos na mão aqui É, não me vem sentir fome e cansaço agora Opa Vai aonde, filho? Opa, ainda levou um atropelado Ai, do vacalo, deu uma lição nele E aí, filhão Opa Ah Eu achei que ele tirou uma arma também Olha, já tava sacando a arma Mapa do tesouro do Chik E vaza Pica a mola, pica a mola O cavalo do cara sumiu, né? É Foi embora, né? Também Beleza, ó Vejo o mapa pra encontrar a localização das dívidas O cara deixou um mapa aqui na mina Ó Destino Ó, o Pedro disse que também ficou tenso Poxa Tô nervoso aqui Ah, foi punk isso aí, hein? Isso aqui que tá marcado já é o Destino Já é o local? Ou não? Vamos dar só um zoom alto aqui pra A gente ver o que tá marcado Com o cara, né? O que que é isso aqui? Rancho Emerald Tá em vermelho a estradinha Que tu tem que ir até lá É, né? Eu acho que é isso aqui, né, galera? Vamos Bate Ou não Aquela ali, na verdade, é o rancho do cara Vejo o mapa para encontrar a localização das dívidas Tá lá em cima É possível interagir com certos itens Apertando o X sobre eles E da bolsa O que que tem a bolsa? Ah, a gente tem que olhar o Tem que olhar aqui, é O mapa Ah, é isso aqui, ó Vamos ler aqui, ó Se algo acontecer comigo, tudo que eu possuo está guardado aqui Ah, imagina se antes dele morrer, alguém encontra isso aí Tá, a gente tem como marcar isso aqui Virar Não, aqui desse lado não tem nada Não tem nada Ó, o cara marcou uma árvore, né? Ihaiai Ó, tem uma árvore E é uma árvore perto da estrada aqui, pelo que ele tá dizendo, ó, galera Tá ali, ó O primeiro ali é uma estrada, né? O segundo mostra a árvore e tá dentro do tronco da árvore Vá? Vá até a área mostrada no mapa Oi, Fernando! Bem-vindo! Fernando Chiapa! Fala aí, Fernando Chiapa! Tamo junto aí, galera! Ele também tava ali, ficou tenso também com a história Vá! Ah, tá aqui, ó, galera Sabia que era alguma coisa aqui, ó Nossa, o novo destino vai ser aqui, ó Ó, o Pedro disse, todos saíram? Não, galera, tamo aí, ó Tamo mostrando um monte de gente na live, hein? Vamos lá, então Vamos buscar o tesouro aqui Que o cara, pra pagar a dívida Ele entregou o mapa da fortuna dele Que ele escondeu, né? Vá! Sinistro, hein? Sinistro isso aí Vamos lá, acho que é por aqui, então, né? Vamos seguir a estradinha e tentar encontrar a tal da árvore Que ele deixou guardar Pois é Mas aqui, ó No minimapa a gente já marcou ali o... E me pareceu uma árvore um pouco mais isolada, né? É Deve ser uma árvore fácil de encontrar aqui, né? Sim, porque aí ia estar tudo igual, né? É Ó A bala tá bem, né? Beleza O que que tem essa marcação aqui? E aí, meu Deus Essa área a gente nunca vê, né? Ó Pé saindo dessa estrada aqui, ó Aqui, ó Opa Galera Meu Deus O que que aconteceu aqui? Galera Olha isso aqui Meu Deus do céu E agora Como é que a gente tira o cavalo daqui? Meu Deus Tem que montar nele? Meu Deus Que horror A gente e o vacalo Quase que a gente foi pra banho Galera Olha só Meda Subia Vamos ver se ele vem Ai, o vacalo Desculpa Mas entre eu e tu Galera A gente foi seguindo só o minimapa E a gente não olhou Vocês quando tem o GPS O GPS diz assim Siga De olho na estrada É mais ou menos isso É A gente tenta chamar o vacalo Se ele vier O jogo dá um jeito dele encontrar a gente Ó Essa árvore com esse troncão aí Tá com cara de ser essa aqui, né? Tá Com esse bota-tronco aí E aí O cara escondeu aqui Não, Pedro Não Ele disse morreu o vacalo Não Meu Deus O vacalo tá Não, o hashtag Vacalo é imortal Ó aqui, galera Eu acho que é aqui, ó Esse buraco aqui, né? Ah, com certeza E a coragem de enfiar a mão aí É, tem um pacote aqui, ó O que a gente achou? Dinheiro da dívida Aê, dívida resgatada Então tá resgatando todas, né? Pegamos todas Ai, vacalo Agora viva, por favor Ó Recompensa 135 A nossa recompensa tá Deu uma subida Depois daquele confronto Vamos tentar chamar o vacalo Vem, vacalo Venha, venha Vamos, jogo Dá um jeito do vacalo aparecer Ih Ih, acho que ele tá trancado mesmo Galera Ah, não Sério Eu tava achando que era meio zoeiro Que ele ia aparecer Agora tô começando a ficar nervosa A galera das outras lives aí Vocês perceberam que tudo que é zica Acontece com o nosso cavalo Bah O vacalo Ele tropeçou um dia Tropeçou E embolotou no chão E agora ficou preso ali no buraquinho É que a gente vai ter que tirar ele de lá Acho que sim Força, vacalo Estamos indo ao teu resgate Galera Como é que a gente vai tirar o cavalo dali? A gente tem que montar nele Tá piscando ali o mapa mesmo Sério? A gente nem consegue subir aqui Vamos ter que achar Ah, não Hashtag vacalo todos por ti Ó lá ele, ó Tá lá em cima ele Pô, também eu te conto, né? Para de chamar Ele vai pro lado do penhasco Como é que a gente vai pegar o... Não, vacalo forever Não Tá Ixi Por aqui a gente não vai conseguir subir Ó, o Pedro disse Ó, coitado do vacalo Vá Vamos tentar subir aqui Não escorrega Ó, não escorrega Ah Parece um débito Galera, a gente vai ter que dar a volta aqui Meio retarded Vamos ter que dar a volta aqui Para subir E tentar resgatar Nossa missão agora é resgatar o vacalo Que caos, hein? Que caos? Ah Sabe que eu tô afim depois daqui, ó Arrumar uma treta Aqui, ó Hashtag salva vacalo E eu tô afim de pegar o vacalo Para a gente conseguir o dinheiro fácil aqui Que no farol essa é assim Que que é isso? Sei lá, foi estranho isso Cês viram aqui que deu uma... É o nosso fúlego, né? Ali, ó A gente quase desmaiou Cês viram, né? Deu uma... Ó o vacalo Ai, para que o vacalo ouve, hein? A gente não vai morrer, né, galera? Ai, vale a pena pela tentativa O vacalo... Galera, acho que a gente vai morrer aqui Não, vamos Firme, firme! Força! Vamos, vamos Ai, não quero olhar Vamos Não quero olhar Aaaaaaah Aaaaaah A gente morreu, galera Ai, mas vale a pena Vale a pena para salvar o vacalo Eu acho que a gente renasce com o vacalo agora Meu Deus Sério, que triste Que cena triste Quem que conseguiu Fazer esse penhasco Que tem uma gaiolinha de cavalo ali Parabéns Para quem quis matar o nosso vacalo Olha, tá ali ele, pelo menos Sério, que triste Que cena triste É o vacalo? É o vacalo Tá aqui, pelo menos Valeu a pena morrer Para ter o vacalo de volta Tá Hashtag Vacalo forever Estamos com um cavalo de novo, então, galera Vamos lá Vamos procurar uma missão aqui Tá Aqui, ó Tem uma missãozinha aqui Que tem um dinheirinho, ó Olha aí, o Pedro disse Morreu o cavalo Morreu o cavalo E o Arthur Aqui ao mesmo tempo, né? Olha ali, ó Coitado do vacalo Morreu o vacalo Tá todo mundo revoltado aqui nos comentários E com razão É Como, minha gente Como o vacalo foi morrer Tem aquele O que é o ditado Olho vivo Que cavalo não desce escada É não desce ou não sobe escada? Não sei Mas não desce penhasco também, pelo visto É, nem sobe nem desce, pelo jeito Ó, a gente tentou subir Não deu e morreu, né? Olha só que chuvinha maneira O Pedro botou lágrimas aqui pra nós Ah E o Pedro tá coberto de razão Isso é um absurdo ter matado o vacalo Muito triste, né? Desculpa, Pedro De coração O vacalo forever Mas ele tá aqui, ó Já firme e forte Tá firme Opa Olha aí Olha a treta Meu Deus O que aconteceu agora, galera? Não A meta Agora é salvar o vacalo É levar lição e salvo pra casa Era aí que caiu o nosso chapéu aqui Meu Deus Era aí que caiu o nosso chapéu O vacalo tá sofrendo nessa missão Meu Deus Tá Vamos fazer o seguinte Vamos alimentar ele Vamos fazer carinho nele aqui Por que, meu Deus? Por que esse cavalo sofre tanto? Ele tá com a saúde meio debilitada ali Que apareceu Ó, uma testemunha Já acaba com a testemunha Não Já aprendi a lição, amigo Você vai contar pra polícia E aí a polícia vai vir atrás da gente Opa Quantos testemunhos O que é isso? Não Vem aqui Volta Volta, maldito Opa Tem mais gente lá, galera Nossa, tem muitas testemunhas agora Ó Testemunha de assassinato Quer saber? Vamos picar o vacalo daí Nossa Tá, a gente não vai conseguir matar todo mundo Vambora Vai ter que matar São testemunhas Aqui, ó Meu Deus Chega 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 Vai Vai contar pra alguém Não fala pra ninguém sobre isso Ou tu tá morto Ele falou Que absurdo Bom, a gente aproveita que a gente tá aqui E a gente rouba ele também, né Tá Já foi, né Tá, mas a gente continua procurado Ó, a polícia A polícia Chama o vacalo Faz o... Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Meu Deus Que caos Que caos Galera, a gente não tá conseguindo Ficar dentro da lei, né Que caos Cês tão vendo que não tá dando pra gente ficar dentro da lei aqui, né A gente tá tentando Mas não tá rolando Ó, procurado lá em cima, ó Vai ficando cinza Tá, vamo lá pro nosso acampamento Que a gente tem que depositar o dinheiro das dívidas que a gente cobrou Antes que aconteça mais algum caos aí no caminho É Lá a gente cuida do vacalo Pega uns remédios Eu acho que era uma boa a gente comprar mais medicamentos também, né Porque a gente viu que é necessário pras tretas aqui É Ah não, com certeza, vá Ó, a polícia sumiu A nossa recompensa subiu pra 150 dólares Vá Ó, você não está mais sendo perseguido pelas autoridades Mas seus crimes não serão esquecidos Eita Ó, se a gente for avistado pelas autoridades de uma área vermelha A gente vai ser procurado de novo Puxa vida Ó, eu tentei assim numa boa, né A gente voltar lá pra fazer a nossa missão Não, não tentou nada Pô, mas aí Olha só, a gente tava na estrada A gente sem querer atropelou uma pessoa na estrada Não, daí tinha que ter ido embora Mas aí tinha uma testemunha que disse Eu vou falar pra polícia Aí a gente teve que, no caso Eliminar a testemunha de novo, né Aí tinha muitas outras testemunhas Que a carroça tava cheia de gente Eu confesso que tudo isso aconteceu Mas a minha cabeça ainda está na morte do Vacalo Confesso que eu não esperei ainda aquela parte Eu achei que o Vacalo ia morrer no atropelamento ali de novo Ai, seria péssimo Ó, aqui é esse treteiro aí na frente Ó, o Vacalo tá arredido O Vacalo tá nervoso Galera, a gente vai lá pro acampamento devolver o dinheiro Mas vocês concordam que podia ter um pouco mais de dinheiro, né Pra gente poder levar junto, né Ah, podia E esse aqui, eu acho que ele tá Opa Tudo bem aí? Ó, o cara acelerou Também, né Vendo um louco aí, cavalgando um Vacalo Quem é que não faria isso? Ó Ó, tem mais gente vindo lá Testemunha Nossa, o cara tem um rifle Galera, o faroeste aqui Tá, tem outro ali em cima Vai rápido Vem cá Sempre tem testemunha, né? Vocês perceberam, né? Tá só piorando Aí, ó Olha aí, ó Eu acho que deu certo agora, hein Olha aí, procurado Procurado, ó Ah, galera Não dá pra descer ali Quem é que tá nos procurando? Crime denunciado Olha aí, ó Quem que nos denunciou? Ah, tem sempre olhos aí Quem que nos denunciou? Sempre tem olhos atentos Sempre Tá, vamos fazer o seguinte, ó Aqui, ó A gente tem que mudar pra espingarda Porque a gente tá quase sem munição contra a arma Tá, vamos devolver logo esse dinheiro E parte outra missão Chega de mortes por hoje A galera quer ver morte aí, galera Deixem aí embaixo Se vocês querem ver mais treta Não, hashtag vamos em paz Ou se vocês vão querer ir pra outra missão aqui Faz o seguinte Coloca aí embaixo Hashtag vamos em paz Ou hashtag pipoco Hashtag pipoco Acho que a galera quer ver pipoco Eu acho que querem em paz Pode ser missão com pipoco também, né? Não, missão com pipoco, né? Mas eu acho que tem que ser hashtag vai em paz Tá, aqui o bacalo ele tá de novo... Não? Não! Não! Tá, sem querer a gente... Vocês estão de provas Ele queria assassinar o bacalo Ah, sem querer Tá A gente não tem mais comida de cavalo? Ó, o Pedro disse Tô seguindo vocês Uhul Ó, fala aí, Pedro Tamo junto aí, garoto Valeu, Pedro Valeu pela força aí Tamo lá Coloca aí a hashtag, pessoal Hashtag vai em paz Ou hashtag missão com pipoco Hashtag pipoco, galera Vocês querem que a gente vá em paz Ou vá pipocando todo mundo? Vamos lá Todo mundo que No caso pode... Ó, o Fernando Chapa disse Tanto faz Tanto faz, tá bom Não, tá Tá valendo um meio termo Uma missão com pipoco Uma missão em paz Com pipoco Uma missão... Vamos ver o que tem de missão lá pra gente No acampamento Aí a gente conversa Beleza A gente tava longe, viu? Tamo aqui, ó Hashtag vamos cuidar do bacalo É Essas... Essas missões aí de dívida Eram longe, né? Eram longe, bah Quero que eram mesmo Deu quase um dia de cavalgada aqui E as forças policiais já estavam nos procurando Já não nos acharam Bah, seus crimes não serão esquecidos, hein? É Aí, galera Acampamento aqui Finalmente, hein? Depois de quase o bacalo morrer E a gente No caso Morrer de verdade Duas vezes Tamo aqui, né? Tá tudo certo Tá, a gente tem que deixar o dinheiro Das dívidas na caixinha Ah, aqui o refém Ah, lá vem Ó, blá 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 Daqui a pouco Esse aí vai tomar pipoco Esse aqui vai virar o puxa-saco Do acampamento Ah, é um chato, chato, chato É, mas ele salvou a vida, é verdade É Então não dá Ó, vamos deixar a grana aqui, ó Aqui, ó Vocês tem que seguir o exemplo Do Pedro Que entrou lá no Bulldog Nerd No YouTube E tá seguindo a gente, ó Isso aí, galera E vai rolar mais vídeo Hoje a gente já tá com o vídeo engatilhado Da análise do filme Halloween Nossa Vai rolar análise desse filme Não sei se a galera já Já assistiu o filme, hein Vai rolar análise E a gente tá preparando a análise da série A Maldição da Residência Rio Que é assim, ó Punk Só digo isso Punk Aqui as contribuições da galera do acampamento Qual é que ficou combinado aqui A gente montou esse acampamento com a galera Cada um aqui tem a proteção da nossa gangue Mas tem que depositar um dinheiro aí, né Ó, que remédio Ó, carrocinho de remédios É isso aí que a gente precisa, ó 30 dólares cada remédio E provisões, ó Tá, vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui Compramos Compramos? Ah, aqui, ó Ah, a gente melhorou nossas provisões É isso Ótimo A quantidade e qualidade dos tônicos Disponíveis na carroça de remédio É isso aí que nos deu a missão das dívidas Ah, lá vem ele com mais uma cobrança Vai, esse aí vai ser pra coroar todas as outras, né Eu tô vendo que vai ser missão com pipoco aí Vai Ó, o Fernando Chapa disse Eu já sou inscrito lá Uhul Tamo junto lá no YouTube também, aí, Fernando Dancia pros inscritos Uhul 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 É isso aí Show de bola Ó, vocês viram Aqui, ó Pertinho essa aqui, ó Vamos lá, então Vamos cobrar as dívidas, hein Vamos só passar na tendinha Aquela tendinha que tem um símbolo de De hospital ali Aquilo é pra gente se curar agora Pra comprar provisões Essa aqui, né A gente tinha passado aqui, né Examinar Ó Não, não é isso aí, né Não, é que ele tá viajando nessa fase Vocês tão vendo ali, né Que tem um Uma cruz ali Ah, é aqui, ó Aí Pra pegar, ó Vamos pegar umas coisas aí Biotônico potente Tinha um aí pra se recuperar dos tiros aí O mais potente que tiver E aí Remédio Você tá pegando remédio que nem água, né Ô, tamo aí, né A gente mandou reabastecer Ó, o Pedro disse Eu também Uhul, Pedro Aí, valeu, galera É isso aí Coraçãozinho Uhul É Aqui o esquema é ficar ligado nos dois, né Ficar ligado no canal Que sempre rola análise E ficar ligado aqui nas lives do Facebook Quero ver quem sabe os dias das lives, hein Comenta aí quais são os dias e horários das lives Quero ver quem lembra Que eu já falei isso aí, hein Só de amanhã vai ser 11 da noite É 11 da noite A live amanhã vai ser um pouquinho mais tarde Excepcionalmente amanhã Tá, beleza Tá, beleza Vamos pegar então o vacalo E vamos nessa, né Cadê o vacalo? Esse aqui Ah, hoje eu tô usando minha camiseta especial da BGS Ah, é Ó Não sei se vai aparecer ali O cara nos chamou Mas a gente tá numa missão agora Desculpa aí, meu gurelho Minha camiseta Da BGS Galera, tem outra coisa aqui Que a gente Bom, tem que esperar sair do acampamento Que eu acho que a gente não pode sacar arma aqui dentro Ah, ó O Fernando Chapa é muito ligado Ele disse 19h30 Perfeito Isso aí Segundas, terças, quintas e sextas 19h30 são as nossas lives Essa semana toda vai rolar Red Dead Redemption 2 A continuação E Aliás, e não Mas Amanhã, terça-feira A primeira live vai ser 23h da noite Isso aí Pra galera que estiver acordada Excepcionalmente Olha, aqui tem uma Ó Opa Ajuda, ajuda Vamos lá, galera A gente não é 100% mal O que que houve aqui? E aí? Ele machucou a perna? Que gritaria é essa? Que gritaria é essa? Ficou mordido? Oi, Caio O Caio perguntou Vocês trabalham a noite bastante? A madrugada inteira, na real Na real mesmo A gente acorda Começa a trabalhar Tá chupando a peçonha do cara Não Eu queria desver isso Vamos deixar isso entre a gente Eu queria desver isso Enfim Voltando aqui pros comentários O Caio perguntou Vocês trabalham a noite? A gente trabalha direto de noite A gente trabalha assim A gente acorda Já fica meio na função Preparando vídeo Live Passa a noite Executando as coisas todas E é isso aí A gente trabalha quase sempre à noite Pra quem não conhece muito a dinâmica do canal A gente sempre no início do mês Ali faz um vídeo dos Os vídeos Os games mais esperados do mês Aí no caso vai ser de novembro As séries mais esperadas do mês E os filmes do cinema mais esperados do mês Pra vocês nem terem o trabalho De ter que procurar E tal A gente já faz todo esse trabalho pra vocês De fazer a junção dos games mais legais do mês Das séries mais legais do mês E dos filmes mais legais do mês Então É um vídeo que o pessoal gosta bastante Hoje mesmo agora Nesse inicinho de madrugada A gente já vai fazer uma reunião de pauta Que a gente faz toda semana Pra definir como é que vão ser Esses vídeos do mês agora de novembro Então hoje mesmo a gente vai ter uma reunião de pauta No início da madrugada E logo em seguida a gente vai gravar um vídeo Que vai entrar pro canal também E assim ó Nos próximos dias Que nem o Lô falou Vai entrar Halloween do Mike Myers Que tá no cinema Vai entrar o Um vídeo sobre os games mais esperados de novembro Não, eu digo da série Como é que é? A série A Maldição da Residência Hill A Maldição da Residência Hill Tem uma análise, né? Que é bem forte essa série, viu? Pra quem gosta de se apavorar Apaga todas as luzes Só deixa a TV ligada com o Netflix E rolando o seriado É de apavorar A gente vai fazer a análise E daí vai ter dos Filmes, games e séries do mês Isso aí De novembro no caso A gente chegou aqui pra cobrar a dívida, hein? Ah, sério Te prepara, né? De até sentar direito aqui Que eu já vi que assim, ó Que aqui vai ser a treta Essa aqui é Fortes emoções É treta na certa, né? Tá, só que a gente tem que fazer uma promessa aqui A integridade do Vakalo Não pode ser atacada É Bom, vamos fazer o seguinte Deixa eu só arrumar aqui Tava com chiado Eu acho o áudio A gente arrumou Vamos com o revólver, né? Ó, vamos chamar o cara E aí? Cadê o cara? Ninguém tá vindo, né? Não Então te prepara, né? Eu tô achando que o cara vai estar pronto aqui Vai Tá, pé na porta Pé na porta Será que dá pra gente entrar assim? Pé na porta Opa Olha o que apareceu aqui, ó Ali no mapa Aham Tem um barulho aqui Vocês ouviram o barulho? Era um bicho, eu acho Era um bicho Achei que era um urso Opa Olha isso Com um cinho na mão Nossa, que safadinho Ah, ah Tá, é a pergunta Que não quero calar O que a gente faz com o Sr. Downs? A gente mata ele ou não? Digam aí Vamos ver aqui Tá ameaçando? Ah, mas na hora de bater com o Ancinho Ele não pensou E aí? E aí que é sinistro Ah, não está apagando Não está apagando, né? Vai ou não vai? Que ameaça? Ah Só tire esse ancinho de perto dele Só ele vai voar com esses ganchos na gente Você é um miserável desgraçado Não está afim de pagar, né? Não Vocês estão vendo, né? Ah, vai resolver sim Ah, mas vai resolver Ah, mas vai resolver Ah Ah Tá vindo a família Ah, ele está doente Que treta, hein? É, mas a gente deixou ele ali, né? Pô, agora eu fiquei com pena O cara está doente, né? Não é muito certo isso, né? Não Ó, galera Era para dar um susto, né? Não levamos o dinheiro, né? A gente mandou vender a propriedade É, afinal de contas Arthur não é assim Um homem muito bonzinho, né? É, mas é também O meio aqui Condiciona bastante Esses caras brutos aqui É, porque por exemplo Se ele for meio Devagar Aí o pessoal já É Monta em cima dele Olha o vacalo Que beleza Que beleza Vocês conhecem um cavalo Mais lindo que o vacalo? Não Vocês não conhecem Ó, o Pedro colocou Tá cheio de treta Tu viu, Pedro? É uma treta atrás da outra Não tem um momento de paz Mas é uma treta formosa Treta bonita Treta linda de se ver Como diria o seu madruga Ó, galera O que está marcado aqui? A marcação é aquela Da onde a gente estava lá, né? Beleza Vamos voltar para o acampamento aqui, né? E aí a gente Ver o que tem mais para a gente Principalmente não fala com o Dutch É Falar com o Dutch aqui Que ele deve estar por aqui, né? Dá um descanso para o vacalo Também que cavagou o dia inteiro Ah, mas eu acho que a gente tem que falar com o Strauss aqui, né? Que o esquema da dívida era com ele, né? É O Strauss fica meio aqui olhando a vista sempre E o Strauss também não se mexe para nada, né? Só vai indicando onde é que a gente tem que treta Strauss é meio que o contador aqui da gangue, né? E aí, filho? Ah, como você chegou lá? Não é tão bom Ele está quase morto E eles parecem mais ou menos destituídos E era isso, né? Bom, a gente concluiu a missão parte 3 A agiotagem e outros pecados E aí Legal, né? Missão completa E aí com o Dutch aqui Vamos ver com o Dutch Com o Dutch talvez seja alguma das missões principais Vamos conversar com ele aqui Ah, está com a mulher aí É, vamos bem Beleza Pois é, também não improviso esse acampamento aí, né? É, os pistoleiros já estão em decadência, né? É, é Ah, pegaram o Micah O que está acontecendo? Eles pegam o Micah Ele, ele foi arrestado por murder Ele foi arrestado por murder Está tudo bem, filho Onde você está? Onde você está? O Micah é que nos mostrou aquele ranchinho lá no início, na neve, né? Ah, ah Vai ser enforcado Vocês viram, né? A gente não foge da treta, né? Você sabe as minhas sentimentas sobre ele, Dutch Você acha que eu não posso ver o passado do seu bruxo para o coração? É Espera, a voz do cara que está dublando o Dutch ali é Muito bom, né? Sensacional O voice acting inglês está... Eu tenho a impressão que o ator que faz o Arthur é o mesmo dublador que faz o Trevor no GTA V, né? Aí, ó Ah, pode ser? É, sim Que faz o Simon no Walking Dead Ah, sim, estou ligado, Simon É o capanga do Negan? Uhum Vamos lá, né? Vamos ajudar o Micah, então, né? Ah, sabia que ia ter treta Uma hora iam pegar alguém da gangue aqui também, né? Vamos que vamos, Vacalo É nóis É nóis É nóis, vamos ver aí Onde é que está o cara Tá O Xerife foi o que em Valentine? Onde é que foi que o cara foi pego? Aqui no nosso mapa não diz, né? E aí? Bom, vamos conversando com o cara aqui e a gente vai vendo Ah, agora Foi só despausar que Já apareceu Eu ia lá no salão em Valentine, né? Eu sabia que era em Valentine Partiu Pegar o Micah Ó Pois é, me dizem se ele chegou nessa loucura e agora está indo de novo, Bah É É É, como é que o cara foi pego, né? Eu continuo perguntando o que nós estávamos fazendo, mas ele estava... Você está preocupado muito, filho Só um negócio de fazer com um filho Uhum Mas o visual de noite fica espetacular também, né? Olha aqui Já chegamos aqui Estou com a impressão que vai rolar tiroteio aqui em Valentine Ah, vamos beber um negócio antes, né? Uhum Vamos no salão, né? Ok É aqui onde a gente deixou a garota que a gente encontrou aqui há pouco Nossa, o salão está cheio Olha a musiquinha pegando já aqui, ó E aí, galera Olha que massa, hein? Nossa, olha esse salão Nossa Vamos pedir um trago aqui, né? Olha o clima Ih, ó, tem que sair aqui Tá cheio aqui, né? Beleza, vem uma da boa aí Só uma Só umazinha Ele já conhece da outra Lembra que tem uma briga no salão aqui na outra Ó, a galera está esperando o treta aí Ó, oi, Tony Uhum Seja muito bem-vindo Ó, fala aí, Tony Estou impressionado com o game aqui também Nós também Olha, com a qualidade e com a violência também É um jogo bem forte, bar É Show, né? Muito show esse jogo Estou gostando de ver o pessoal das outras lives aqui de volta, hein? Tamo junto aí, galera Show, 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 pessoal Aí, Pedro Confusão é como o Arthur mesmo Ah, já estou vendo esse lugar Abaixo de pipoco, né? Certo Nossa, era só para tomar uma Olha ali Até vou brindar junto aqui, ó Uhum, café Já está cantando com o pianista E aí? E o Mike que é bom nada, né? Dá um oi para essa moça linda, hein? Ele não mal consegue Ó Ele está loucassos, né? E aí, será que subiu? E aí, alguém viu o amigo aí? A moça está se arrumando Ah, está aqui em cima Nossa, está tudo muito louco aqui Nossa Caiu o cofre lá embaixo Olha ali É isso que eles estavam em missão, hein? Olha ali, loucaço Sumiu de novo Nossa Olha aí Vai ter que tretar assim Enxergando tudo duplo Nossa, olha ali Estou vendo a briga ali Olha ali Olha ali tocando piano sozinho Como é que a gente vai brigar aqui na Loucaço Ah, não, mas aqui, ó Pistoleiro que é pistoleiro Deve atirar a arma logo Ah, mas aí Como é que eu vou atirar? Opa É o quê? Ó, o pianista parou, hein? Nossa Bá, olha que loucura Galera, que noite foi essa, hein? Bá Olha aqui Não vou botar muito pra baixo aqui, não O Pedro disse Tá bebim Tá bebim Nossa Ele botou uma risada Olha que loucura Ah, galera Está até meio tonto aqui também Bá Só me diz o que ele bebeu Que loucura Contra o Lene É aqui? Não Não é Ah, ele está enxergando vários Lene Que ótimo Ele enxerga em todo mundo o Lene Quanto você tomou? Bá Meu Deus Ele está enxergando É o Lene É o Lene 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 Cadê o Lene? Cadê o Lene? Olha ele Vamos bater Ó, o Tony perguntou Como vocês se chamam? Eu me chamo Gabriela Mas podem me chamar de Gabi E ele é o Lorenzo Tamo aí, galera Tamo aí Olha ali Vá Meu Deus O cara está muito louco Nossa, vamos mergulhar aqui Não sei nem o que a gente está fazendo Apenas afogando o outro Dá uma tira ele daí, rapaz Olha a noite dos caras E coitado do Micah Que está lá quase sendo enforcado Nossa, galera Isso aqui é muito errado Não faça isso jamais Por favor Olha ali Ó, o Tony perguntou E o Budogão Ele já apareceu aqui, Tony Lá pelo Sei lá Acho que a primeira meia hora E eu peguei ele no colo Que eu mostrei pra galera Ele está aqui dormindo do meu lado Mas antes de terminar a live Eu pego ele de novo Pra mostrar Galera, nossa missão é fugir aqui Estão tentando nos pegar Tropeçando ali Olha Que noite, galera Gostei dessa missão aqui Noitada, hein Foi meio inesperado A gente estava numa outra missão Acabou bebendo demais aqui Olha aí Nossa, onde é que a gente dormiu? Bah Tipo, apagadaço Nossa, e aí Bom, a gente está com a arma ainda Pelo menos Estamos com a integridade física também Mais ou menos Mais ou menos Olha, a gente já está com a barba Por fazer de novo Ele mesmo se xingando Ah, tomou Oh, trago Nossa, a gente está meio mal ainda Acordou com chuva na cara Vomitando Espero que o vacalo esteja bem E olha ali o nosso fôlego E nossa vida Também não está muito boa Missão concluída Tempo de comer Come uma carne de porco Sei lá Ah é, vamos comer um negócio aqui Vamos ver o que a gente tem pra comer Morango enlatado É, pode ser Esse é o morango aí, né Vamos comer aqui Olha, já melhorou ali É Tá, legal Ah, eu quero o vacalo Só isso que eu quero Deu o vacalo Opa, está vindo lá Cadê? Ele está piscando no mapa ali Não, abandona o vacalo aí Não, está aqui Opa, já melhoramos o fôlego Não, esse aqui não é o vacalo Cadê o vacalo? Mas um outro dia também ele te deu outro Ah, não É, esse aqui não é o vacalo, galera Ah, não Isso é uma pobreza só Eu quero mais o vacalo Ué, bugou Oi, Luiz Fala aí, Luiz Então, o vacalo mudou aqui Ah, não Ah, não O jogo, ah, não Ah, o jogo às vezes está meio de sacanagem Ah, não Agora acabou com a minha vida Não Tá, vamos ver as missões O que é isso? Quero vacalo de volta O que é isso aqui que a gente tem aqui? Acho que não é onde o Micah vai ser enforcado? Ah, é, né A gente veio ver o Micah Olha o outro aí, ó Já nem lembra mais da missão A gente acabou bebendo Tendo uma noite da vida E aí a gente esqueceu do Micah Não, o Micah vai ser enforcado em praça pública Não, não Aqui não é o Micah, não Aqui era onde estava o reverendo Não, mas aqui é onde a gente jogou o pôquer da outra vez É Não, vamos deixar pra jogar pôquer na outra Não, a gente tem que salvar o Micah Mas o que é isso aqui, ó O Micah está em Valentine, não é? Não lembro Isso aqui, ó Tem um Tem alguma coisa aqui nesse aqui Vamos só dar uma olhada aqui Eu, na real, estou a fim de buscar treta, viu? Ah, pessoal Pra quem entrou agora As nossas lives acontecem Segundas, terças, quintas e sextas Às 19h30 Isso aí, galera Mas... Amanhã Amanhã Vai ser 23 horas da noite Isso aí Certo? Amanhã vai ser um pouquinho mais tarde Esperamos vocês aqui Esse horário também, hein? Quem é que está aqui na ponta? Tem alguém na beira do penhasco aqui Tá com ponto de interrogação aqui, né? Hum Ali Ó, aqui tem alguma coisa O que que deu aí? O que é o problema? O problema? Não O mexicano Valeu, Pedro E aí, qual é que é a treta dessa vez? Já viram O famoso explorador Vá, se achando Viceroy of India Ah, tá Qual é que é o papo? Vai ser com uma missão de caça Vá, mas com uma cara de falcatrua esse aí Que assim, ó Arquepelago Arquepelago Que bom, né? Que bom Ah, já falou nossa língua aí A galera tá querendo ver roubo e treta aqui, né? Então partiu, partiu, partiu pra tretar Tá, eu tô preocupada com o Maika Ah é, tem o Maika também, né? Que é mais, eu acho que é mais principal do que isso aí, né? Essa aqui é uma side quest É, essa daí não é dos principais Deixa esse aí falando sozinho e vamos salvar o Maika Não, vamos só ver se é uma grana da boa Esse aí tá com uma voz de tratante E aí, vamos comprar o mapa por 10 dólares Pode ser uma falcatrua, né? Vai, esse aí não deve ter nada Deve ter uma emboscada no X Ou deve ser um mapa pra com nada mesmo Diz aí, pessoal Quem de vocês acha que esse mapa vale alguma coisa? Opa, é o cavalo dele Nossa, a gente pegou o cavalo dele Olha, pegando de volta os 10 dólares Ele já dá Ai, eu não me conformo com esse cavalo aí Eu quero o meu vacalo de volta Eu também, meu Quem aí também quiser o vacalo de volta Comenta aqui embaixo Estou revoltada Ó, deu barulho e tiro aqui, hein? Tá aqui mesmo, ó Eu vi no mapa aqui E aí? Opa Ó, me ajude, pelo amor de Deus Opa, opa Ó, lá embaixo, ó a treta Ó, abre a droga do cofre A gente vai ter que descer Falou em cofre, a gente tá aí, né? É, só que aqui tem Lembre que o vacalo não gosta muito de descer A gente tem asco, né? Vamos ver Só que como é que... Ah, aqui tem uma estrada Ó, o Pedro disse Quero vacalo, eu também É, quero vacalo Estou revoltado com esse cavalo sem graça aí É Galera, vamos ver se a gente consegue aqui Que a gente teve que dar a volta pra Poder descer o penhasco E aí, a treta continua ali? É, hoje a robô já tá indo embora E aí? Era aqui, não era? Ah, jura que sumiu É, o cara já tava indo embora então Ah, sacanagem Acho que a missão era naquele momento só Bom Já se foi a nossa treta aqui Que a gente ia pegar Vamos dar uma olhada no mapa aqui Ó, o Fernando Chiapa Traduziu todas as minhas emoções Ó, hashtag Queremos O vacalo É isso aí, Fernando Tem, ó, assim, ó De todo o meu coração é isso Hashtag Queremos vacalo É Vamos falar com a Rosé Então pra pegar Na real Onde é que Deixa eu só olhar aqui no mapa Onde é que tava o O Maika O Maika era em Valentine? Agora eu fiquei na dúvida Se é em Valentine Que é o Maika O Maika O Maika é aqui, ó Bem que não tá marcando aqui pra gente, né? Pois é Vendedor de jornal Não Normalmente ele marca a missão Com uma outra cor Alguma coisa assim Vamos falar com a Rosé aqui Pra ver qual é que é Vamos Enquanto isso Vamos ver se a gente pega Mais um dos caras Dos Old Riscos aí Que de vez em quando Eles estão na estrada Ah, provocando, né? A gente aproveita e aumenta Nosso dinheiro A gente tá ficando com pouco dinheiro, né? A gente comprou mapa Comprou, não sei o que Ah, vamos, cavalo Não enche seu cavalo feio Opa Ah, sabia que ia ter treta por aqui Ah Olha ali Ah, foram dois, né? Ah Olha aí, ó Vamos acabar com a raça dele Tá, mas ele é o Jason Por que que não morre? Sacanagem, né? Olha aqui Sai daí Ah Ah Olha a sacanagem O cavalo não aguenta Não é o nosso vacalo E a gente também não conseguiu usar o olho da morte Não Revoltante A gente só morreu porque não era o vacalo Resumindo a isso Se a gente renascer agora Será que vai ser o vacalo Ou vai ser esse cavalo abogado aí? Ai, tomara que seja o vacalo Por que que ele trocou de cavalo também, né? Não sei Eu tô revoltada Ó, galera Se alguém souber aí por que que trocaram o nosso cavalo Olha, ó É o vacalo É o vacalo Eeey Uh, uh, uh Agora sim, galera Uh, vacalo tá de volta Vacalo tá de volta Vacalo tá de volta Uh, uh Agora sim Agora sim Agora a gente não vai mais morrer Tem um outro cavalo aqui, ó Agora a gente não vai mais morrer E olha o outro aqui, ó Tá vendo que tá bugado, ó É, eee Sai fora, seu cavalo feio Tô afim de dar um sumiço nesse cavalo aí É, que horror Queremos só o vacalo Só cuida que o vacalo adora penhascos, né? É, ele já tava indo por aqui E aqui não é bom não, velho Tá Vamos lá Vamos voltar Agora sim vamos pra nossa missão E acho que vamos pras missões principais, né? É, vamos lá falar com a Rose Rose Poxa, finalmente o vacalo de volta Yeah Ah, agora eu consigo enfrentar os outros riscos E o outro cavalo não aguenta nada É Ai, pessoal, que alívio Estou com alívio no coração de ter o vacalo de volta Olha lá, ó Tem uma diligência lá, ó Galera, oportunidade de dinheiro fácil aqui, hein? Tô só dizendo, hein? Oportunidade de dinheiro fácil aqui, hein? Não, a gente perde em missões secundárias Vamos aqui, ó Vamos nas principais Ó, com o vacalo, velho, é tudo certo Pera aí Opa Olha ali Nossa Meu Deus Galera, que foi isso? O vacalo é muito suicida, sério Nossa Vamos tomar um remédio O vacalo é dos nossos Ele sempre deixa com tudo com mais emoção O vacalo O vacalo é com emoção, tô dizendo pra vocês Ele faz a treta e fica sinistro, né? Aí, ó Uh, Pedro botou Aê, vacalo de volta, vacalo de volta Uh, uh É isso aí Cadê a nossa vítima aqui, galera? Vocês viram que o vacalo ele tropeça Ele se tranca no penhasco Ele... Sei lá que ele fez ali Olha lá Ele é muito louco Aqui, ó O vacalo não deixa a coisa ficar na paz também, né? Vamos lá, vacalo Vamos lá Ih, hi, hi Olha aí A carroça do cara O cara tá metendo bala, hein? Vamos, vacalo Vamos, vacalo Vamos, vamos, vamos Não, o vacalo Vai chegar Arrasando Já foi, né? Já Só que os cavalos estão Vamos, galera Continuam Continuam na pressa, não é mesmo? Vamos, galera Opa 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 Aí, galera Ninguém mandou o cara Corre, porque pode ter testemunhas, né? É Vamos ver se o cara tem alguma coisa Não, tu vai agora querer montar ali Ah, que vazio isso Opa A gente se gastou pra nada Opa Não, vamos só ver se o cara tem alguma coisa aqui, ó O cara pode estar com a grana escondida aqui Opa, munição, anel E caiu um pouco nossa honra, né? Mas tudo bem, né? A gente lida com isso Depois de tanto que a gente já fez Vou te dizer que Uma desonra aqui não vai Não vai abalar tanto assim Vocês viram que o cara já nos recebeu na arma também, né? Bastou a gente apontar o rifle pro cara O cara Hashtag missão principal Tá, tamo indo lá, então Tá muito Vamo pra missão principal Tô preocupado com o Micah Aqui é o nosso acampamento Opa É o Lenny É o Lenny Tomamos um trago ontem de noite, hein, garoto É ele que fica fazendo a ronda ali, né? Beleza, galera Ó, a gente tá mal de mantimentos ali, hein? Vocês viram ali em cima, né? Beleza, aqui Vamo falar com ele Ah, ele quer ir caçar Ah, caçar não é das melhores missões Tá, eu quero saber do Micah Pois é Falamos com o Dutch Um Dutch, eu não sei se o Dutch tá por aqui Um Dutch, eu acho Onde é que tá o Dutch aqui? Bom dia Bom dia Pois é Na real, a gente acha que tem que caçar pra melhorar os mantimentos aqui do acampamento Ah, tem um M aqui no mapa, ó Aqui, ó Ah, galera Olha aí, ó Já deve ter sido enforcado nessa altura A gente achando que tinha que falar com o Dutch pra buscar o Micah e tal Tava ali Tava ali o tempo todo, galera Vamo lá, então A treta sinistra vai ser lá com o Micah Tá pra ser enforcado Depois a gente caça aí, ó Depois a gente fala com o Rossi aí Nossa, é pra depois Vamo salvar o Micah que ele vai ser enforcado Vamo, Vacalo Vamo nessa Vamo, Vacalo Todo poder está contigo Sério, esse cavalo é muito esculhambado Ele tropeça Ele se tranca Ele é muito, muito louco E a gente é o povo Monte esse cavalo aqui, né Então não tem porque o jogo queira que a gente troque Galera, quem é que acha que lá com o Micah deve ter treta, hein Não vai ser fácil salvar o cara, né A gente vai ter que matar a policial O pior é o seguinte Que agora a gente vai ter que encontrar as autoridades E a gente já está com o nosso nível de procurado mais alto Que a gente se meteu em umas tretas aí, né Aqui a gente atravessa na Val do Rio Pra quem não sabe, a Val do Rio É o trechinho que é mais raso Que dá pra atravessar com o cavalo, né Isso aí E lembrem das estrelas, hein, pessoal Quem tiver estrela, manda aí pra gente É, galera que puder mandar a estrela pra gente aí Pra ajudar a gente a manter essas lives aqui no Facebook Nos ajuda bastante, viu Sério, vamos lá, vamos lá Vamos salvar o Micah O Micah nos ajudou lá com a história do ranchinho lá Na época que era inverno ainda, né A galera que pegou a primeira live e a análise também Que a gente fez ainda era inverno aqui O cavalo já está no limite Vamos ter que parar aqui pra alimentar ele um pouquinho Eu acho que em breve a gente vai ter que trocar Ah, boa Lembra Carga? Não Vamos lá Tem comida aqui pro cavalo? Calma Não tem comida, né A gente vai ter que ir lá Quando a gente estiver lá em Valentine ou em outro vilarejo Vamos tentar comprar comida também Isso Só essa descansada já ajudou ele a recuperar o fôlego aqui Isso E aí, pessoal O Micah vai ser enforcado ou não vai? A gente vai conseguir salvar ele? É, boa Comentem aí o que vocês acham Ah, tinha um outro ali numa missãozinha A gente deixa pra volta, né Ah, não Com suas secundárias Agora só depois Temos uma prioridade em mente Beleza Opa Nossa, mas tá tendo uma treta com um tiro aqui Vocês estavam vendo, né? Sim Ah, os lobos estão matando um cara aqui Ah, tu cuida? Ah, mas a gente Deixou as armas do cavalo Volta, vacalo Nossa, mas ele caiu aqui E aí? Pegar a carabina Nossa, galera Ah, o Tony Ele disse Perdi um pouco da história Aí o Fernando Chiapa disse Vocês conseguem Tony, é o seguinte A gente vai resumir basicamente pra ti Esse é o mundo em que os pistoleiros já estão meio sendo extintos Aí tem ainda Olha Nossa Nossa, eu sinto que a carabina não era melhorada Ali, ali, ali O cara morreu? Acho que sim Nossa, mas a gente chegou aqui a tempo, não chegou? É Daí é o seguinte Daí os pistoleiros, eles estão tentando sobreviver E com isso eles vão fazendo missões Eles vão invadindo o acampamento dos opositores Eles vão explodindo o trem pra roubar o dinheiro Eles vão, enfim, eles vão sobrevivendo E aí eles montaram esse acampamento Onde cada um tem um papel ali E a gente vai se ajudando Então, sei lá Traz dinheiro, coloca ali pro grupo Traz comida, coloca ali pro grupo E assim por diante Então a gente já fez diversas missões Desde invadir acampamento Roubar o trem Salvar um amigo que tava preso lá no meio de um penhasco Agora a gente tem que ajudar um outro amigo Que é o Maika Que ele foi pego pela polícia E ele vai ser enforcado Então a gente tem que ir lá ajudar ele Que ele é do nosso grupo Isso aí É mais ou menos isso, né? E se por acaso tu quiser assistir Por enquanto tá tudo nos vídeos e lives Na fanpage aí dá pra recuperar as lives anteriores também A gente não jogou sem vocês aqui Tudo que a gente jogou foi com vocês aqui Nas lives e na análise É o primeiro vídeo de análise Depois a gente tem a primeira live Essa aqui é a segunda live Então tá tudo registrado aí no YouTube e no Face Isso aí O Pedro botou mãozinha pra cima Uhul! É, tamo junto Galera, a gente tomou um tônico aqui E recuperou a energia inteira Olha aqui outro vilarejo Que a gente não tinha A gente conseguiu saquear alguma coisa Do cara que tava deitado? A gente conseguiu um anel E aí a gente perdeu um pouquinho de honra Por causa disso, né? Porque a gente saqueou um homem Que já tinha vindo ao falecer Como eu havia dito antes Honra neste momento Não é prioridade pro Arthur É Mas assim, né? Roubar do homem morto ali É, porque até a gente tentou salvar ele, né? Ó A gente tá pronto pra treta Pé na porta, pé na porta E aí, tamo na prisão É knock, knock, knock Com um chutão na porta Ele tá pouco armado, né? Pra chegar na prisão E ele é procurado, né? Só pra lembrar Ó, o Tony disse Ó, saquei É ainda mais interessante Do que eu pensava A história é excepcional aqui, galera É uma super caprichada a história Tipo, como que ele diz Eu vou enforcar mesmo Queridinho, eu vou enforcar Não vamos deixar assim, né, galera? O cara não vai ser enforcado, né? Não, não dá pra dar a volta Ó Localize o Mike e fale com ele Vai dando a volta ali na casinha Deve ter alguma Janelinha, alguma coisa E aí, ó E aí, se divertindo muito na cadeia E aí E aí Sempre te admirei Esse foi um erro É, se a gente saltar ele Como é que vai ser Com as autoridades aqui Acho um jeito de liberar o Mike E aí Bom, a gente pode tentar uns explosivos, né? E essas máquinas aí Esse cabo de aço aí, sei lá Pois é Não? Vamos tentar, né? Porque aí De repente tu amarra ali na grade É Vamos tentar Vamos tentar A Gabi deu uma ideia aqui Acho que vai funcionar, né? E aí, tem uma manivela aqui? Acho que deve ter Bom, a gente tem que ligar o motor aqui Com alguma coisa Ah, se for automático Melhor ainda Ah, alavanca aqui E aí Vamos tentar, né? X, 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 x Ai, que deu, hein? E aí 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 Podeste a parte aqui, ó Representei Vamos nessa Oh, olha O Micah é do mal, hein? Era um old risk Galera Olha a treta E aí Eu acho que o Micah Não vai mais ser enforcado mesmo É Acho que é a gente Daqui a pouco é esse Nossa Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ó Nossa Chegou o reforço aqui, galera Sim, né? A cadeia Ai, ai, ai Que treta Olha só Que treta maligna Pera aí A gente tem que equipar a bandana aqui O que é que tá a bandana agora? Olha a ideia que o jogo nos dá também Tem que equipar a bandana nessa altura do negócio O que é isso? Aqui, ó Pra ninguém nos A gente tá com a bandana? Cadê a bandana, meu Deus? Aqui, ó Rapaz Ó Solte ali um para usar Ah Agora ele é um bandidão Agora que botou o lencinho na boca Agora ele pode ir pra batalha E aí? Acho que o Micah já resolveu uma boa parte da treta aí Ah, mas a gente tem que proteger ele Bom, vou mudar aqui pra ele Aí O cara tá vivo ainda Nossa O Micah morreu? Nossa Mas a gente tinha tirado Bom, tem que fazer de novo, né? Fracassou You're Loser Galera, tá Puxado aqui o esquema Que a gente demorou A gente acabou descendo a rua ali O Micah Enfrentou os caras sozinhos Ah, mas o Micah Que tem mais cuidado também, né? É, bom A gente já tá aqui com a Ai, com a bandana Nossa, que onda Nossa, a mulher ali Tázinho Ele demora de engatilhar aqui também Coisa Eee, rará, tá dando Olha, batendo pico com tudo que é lá Ah, vamos seguir Ah, o Micah também Assim, enfia bem no meio aí Tem que se proteger também, queridinho Eita O cara não morre, né? Ah, não Aí bancar o Jason já Tá demais Aí, ó Tem um subindo ali, ó Os caras tem que levar quatro tiros Olha lá, olha lá, galera Eita Já foi Vamos, Micah Segura aí Tá muito loucaço Ah, mas tem quantos aí, hein? Caramba Eita Aonde que tem outro? Ali, ó Vindo aqui, ó Nossa, mas tá complicado aqui É isso aí, hein? É isso aí, hein? Pipocão, pipocão Ah, estamos conseguindo uma... E aí? Vamos mudar para o revólver aqui, né? Quem é que ele quer, hein? Ele tá querendo limpar aqui as contas, né? É Acerto de contas aqui Beleza, não morre, né? Ah, mas é uma mulher? Ele não pode matar a mulher Não sei se era a mulher Que era um índio aqui Vamos, Micah Ó, o Fernando Chapa disse Tu tinha atirado na pedra Ah, não foi no cara, né? Por isso que o cara não morreu, né? Ah Bom, vamos mudar aqui Nossa, aqui, ó A gente tá bem no meio aqui da ponte também Pois é, não é? É um lugar muito... Recomendado Cadê os caras? Come on, Morgan E aqui Micah é loucaço Olha lá como ele vai Não, é que tá Ele vai se enfiando Bem louco E quer que tu vá também Olha lá, não para Ah, os cavalos Ó, o Vacalo tá sem sal Uhul Ah, o Vacalo tá aqui Ah, vamos ver se a gente consegue fugir, né? Tudo deu certo Porque o Vacalo tava ali Não, mas olha aqui, ó Ah, pegamos um Opa É nóis, hein? Atropelamos? Ei, areira Nossa, tem mais gente aqui, ó Ah, que tenso, meu Deus Já foi outro ali Matamos os dois Ah, já foi tudo, então Tá, mas os caras vão atrasar a gente E a gente tá com nível de procurado Vivo ou morto, hein? Ah, não É que também aprontou poucas e boas, né? Vamos combinar Nossa, quase a gente acerta o Micah Lá na frente já vem mais Nossa, tá sinistra essa fuga aqui Ah Tá louco, né? Ah, por nada, que é vivo ou morto, né? Ó, as autoridades estão nos procurando Tinha que chamar o Tripa Seca aí pra nossa galera É Vamos aqui, a gente aí Ah, conseguimos, né? Socorro, galera Socorro É boa essa aí, hein? Socorro, que foi esse tiroteio? E olha o tempo aí que sinistro É, tá Vai dar uma chuva aqui Ah, mas conseguimos salvar o Micah, hein? Ufa Outro temporal que vai cair aqui, galera Outro vão E aí, vamos pra onde agora? Vamos voltar pro acampamento, né? Aí Seguimos aí Ai, que alívio de ter salvado esse Micah Uh, que alívio Galera, aproveitar a pauzinha aí Vamos Pedir pra vocês aí Quem tiver estrelas aí Puder compartilhar aí com a gente Mandar algumas estrelas pra gente aí Curtir nosso canal no YouTube lá Compartilhar a live Também nos ajuda bastante É Ó, o Tony perguntou Tem como jogar em primeira pessoa? A gente tá jogando em primeira pessoa aqui Estamos jogando no modo de um jogador Eu não sei se ele quis dizer a câmera Ah, em modo primeira pessoa? É Ah, não A gente joga nesse modo Olha, até vou dar uma olhada aqui Pra não falar bobagem Vou até dar uma olhada Segura aí que a gente vai ver Vou até conferir aqui Que a gente tem de opções aqui de configuração Vocês olham juntos com a gente aqui Câmera Vamos ver Habilitar morte cinematográfica Primeira pessoa cobertura Sim, a gente tá com sim aqui Primeira pessoa balanço de cabeça Campo divisão Ah, aqui primeira pessoa Ah, a gente tem como mudar Vamos ver controles aqui Controles terceira pessoa Primeira pessoa Primeira pessoa Como é que a gente muda aqui? Pro lado não vai Vamos ver aqui Alternar zoom Interagir Mudar câmera Estamos averiguando, Tony Alternar câmera Bom, a gente tem como mudar pra câmera cinematográfica Aqui no botão touchpad Aqui no botão touchpad Ah, isso que ele queria saber Tá vendo? Que agora tu não aparece Aparece só a visão Ah Aqui, ó Ah, boa Eu prefiro antes Eu prefiro como tava em terceiro Eu gosto mais Eu tô mais acostumado com o modo de terceira pessoa também Mas ó, pra quem curte Ó Ó, Tony Então dá sim Ah, boa Boa pergunta, né? Dá sim Legal Legal Legal, curtinho Beleza Vamos voltar lá pro nosso acampamento agora Beleza Vamos lá Só botar nosso cavalinho Nosso acampamento lá Listo Pessoal, lembrando Quem não é inscrito no canal do YouTube Bulldog Nerd Se inscreve lá Isso aí, galera Compartilha a live Nos dá estrelas Nossas lives são segundas, terças, quintas e sextas Às 19h30 Somente amanhã, terça-feira Vai ser 11h da noite Beleza? Isso aí Ah, o Tony respondeu Ó, muito show Show de bola, né? Legal Vamos só voltar lá pro acampamento Pra reagrupar lá Vamos deixar o nosso vacalo São e salvo Que hoje ele correu muitos riscos, pobrezinho Hoje o vacalo foi judiado Beleza Olha aqui Praza a gente é o que? É lobo? Vai, detesta esses lobos Vamos vazar Vamos vazar Eu vi no minimapa ali Os pontinhos vermelhos Nossa, são três, né? É, mas vamos tentar fugir aqui Vamos, vacalo Ah, vacalo Agora é a perna Pra kit quero No caso, patas Pra kit quero É, não, não Vamos lá Aí, galera Vamos meter bala aqui Pô, deu um bom tiroteio antes aqui, hein? Vai Galera que pediu treta aí no bate-papo Foi uma treta sinistra ali pra salvar o Maika, hein? Ai, eu tava nervosa Já queria salvar esse Maika logo É A gente no tiroteio uma hora ali A gente achou que tinha matado o cara Acho que foi o Fernando que falou, né? A gente acabou atirando na pedra O cara Foi Acabou matando o Maika Mas agora ele está salvo Beleza Atravessar aqui na Val do Rio, né? Agora a galera já tá ligada O que é a Val do Rio Beleza Nossa recompensa tá ali 150 dólares Aê Opa Ó, vacalo Pô, a gente tem que pegar mais, né? Não te revolta Não te revolta Aqui, acho que a gente não consegue mais, né? Alimentar ele Não Para de mirar pro vacalo Olha aí que ele não matou o vacalo Eu não me conformo com isso É, ó, galera A gente não tem Não tem mais comida pro vacalo, né? Tem que dar um jeito nisso aí Ele vai ter que ir revoltado mesmo É muito longe ainda Agora eu tô na dúvida se é na Não, tá pertinho Tô na dúvida se a gente tem que ir lá em Valentine Pra comprar comida pro vacalo Ou se a gente consegue no nosso acampamento mesmo Alguma coisa deve ter lá, eu acho É, eu acho que é a aveia, né? Que a gente tá, a aveia pro vacalo E aí? Opa É nóis Nossa patrulha aqui Opa Deixar o vacalo aqui Que não pode entrar com o cavalo no acampamento Galera, vamos encerrar nossa live por aqui Viu? A gente queria agradecer demais, demais, demais Agradecer a companhia de vocês Aí, galera Viu? Valeu pela companhia Não se esqueçam que amanhã tem live de novo Amanhã é terça-feira Dia de live Só que amanhã, excepcionalmente Às 11 horas a nossa live E aí a gente vai continuar a nossa aventura É, 11 da noite Quem tiver sintonizado aí Vai pegar a continuação da aventura Daqui da onde a gente parou, viu, galera? A gente tá seguindo sempre junto com vocês O game A gente aqui, ó Segurou sábado e domingo Não jogou pra conseguir continuar com vocês É, quem não conseguir pegar Essa live de amanhã Vai virar um vídeo Que vocês vão poder ver ele normalmente Na fanpage no Facebook Galera, não esqueçam aí De se inscrever na fanpage Aqui, seguir na sua fanpage Bulldog Nerd Se inscrever no canal lá do YouTube Bulldog Nerd também Que já vai sair vídeo agora Nessas próximas horas Já deve sair novo vídeo no canal E fiquem ligados aí Que amanhã sai mais conteúdo no canal Mais live E sempre a gente tá produzindo conteúdo aqui pra vocês E não deixem de nos acompanhar Nas redes sociais também Instagram e Twitter Uhul! Valeu aí, galera Valeu pela companhia aí Valeu! A galera que deu apoio Mandou comentários aí Queria poder responder Todo mundo aqui Mas a Gab já ajudou bastante Trocando ideia com vocês aqui também Valeu, Tony! Tony, Fernando, Pedro, Lucas A galera toda Luiz Silva aí Que mandou comentário também O Caio O Lucas O Fernando Chiapo O Pedro A galera toda Barra Brava Uma boa turma Barra Brava Que deu um apoio A galera que veio por causa do Barra Brava Não deixem de deixar comentário aqui embaixo também Pra saber Que vocês vieram por causa do Barra Brava aí Valeu que deu um apoio aí na nossa página Lucas, Matheus Valeu, galera Até a próxima Descansem bem aí Falou, valeu Um abração pra vocês aí, turma E até a próxima E até a próxima aí, galera